Salve galera! Capetas, capetos, lovers and haters, sejam todos muito, muito bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do Amplifica, o seu canal de música favorito, seu canal de música, que te boi no colinho, te leva pra uma viagem, pra esse universo da alma, do coração e da mente dos artistas amantes e apaixonados por música. E hoje nós estamos com uma convidada, uma convidada que ela é percussionista, produtora, educadora. Ela é uma figura incrível, estou bastante ansioso pra conversar com ela. Nós estamos falando com a Silvanice Vuca. Fala gente, que prazer. E aí, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite e vamos que vamos, que hoje tem muita história pra contar aqui. Tem muita coisa pra contar, muitos assuntos. Desculpa o atraso, cara, eu cheguei aqui um pouquinho atrasado. Me desculpem, pessoal, aí, esse atraso. Mas, vamos que vamos, boa noite, equipe maravilhosa. Vamos que vamos nessa jornada mais uma vez. E eu vou conversar com a Silvanice hoje e, ao final, receberemos, leremos as suas mensagens. Ou seja, vocês podem nos mandar perguntas, curiosidades, elogios, por vídeo, por áudio, por texto. E nós leremos ao final, tá certo? E você vai fazer isso na plataforma nv99.com.br, barra amplifica, barra live. Sim, sim. E hoje, hoje nós temos, o episódio de hoje está patrocinado. É, muito bem. Quero dar um recado pra vocês, que eu quero... Aliás, um recado que eu já dei, que é o curso B-Way, o curso de inglês B-Way, do professor Jonas Bressan. É um dos cursos, é o curso, provavelmente, mais vendido do Brasil, o curso de inglês mais vendido do Brasil. E ele é diferenciado porque ele foca na maneira e no dia a dia que os americanos falam. Como eles emendam as palavras umas nas outras, a pronúncia. E ele faz isso sem deixar de lado a profundidade da língua, a gramática e a parte... Que são partes importantes do conhecimento, a profundidade no conhecimento do idioma, tá certo? É um curso completo com vários níveis, vários estágios. Desde o inglês coloquial, como que você fala? Bom dia, boa tarde. Aquelas coisas que a gente precisa pro aeroporto, pra um restaurante, pra fazer o check-in no hotel, ou pra reservar o Airbnb, essas coisas do dia a dia. Desde isso até assuntos de média e alta complexidade. Conversas que ele vai ter com você, como filosofia, teologia e música. Porque o Jonas Bressan, ele é um amante da música. Ele se diz um músico frustrado. É um grande amante da música, na verdade. Inclusive, ele faz lives no YouTube. Lives musicais. Lives tocando música, escutando música. Falando das letras das músicas. Ou seja, é divertido o curso. É fácil de aprender, porque é muito divertido. E nós estamos hoje, na verdade, o Jonas Bressan e o pessoal da B-Way está presenteando vocês com um cupom exclusivo que vai te dar R$ 150,00 de desconto. Olha aqui, tem um QR Code, mais ou menos, por aqui. Não é isso? Olha só, posso senti-lo. Consigo sentir o QR Code. Ele está quentinho, ele tosse. Ele tosse. Ele está com tosse o QR Code. Mas, maravilha, ele está muito bem. Passa bem, obrigado. E esse QR Code, ele te dá R$ 150,00 de desconto na matrícula do curso da B-Way. Está certo? Você pode, claro, clicar. Se você está assistindo isso aqui e não é ao vivo, já passou um tempo, você está vendo? Você só vai no QR Code aqui, que vai te levar direitinho para a B-Way. Se não, você vai na B-Way, depois se inscreve. E lá na área de cupom, você vai escrever Amplifica 150. Amplifica tudo com caixa alta, 150. E você vai ter os R$ 150,00 de desconto nesse curso maravilhoso, que é o curso de inglês da B-Way, com fala, administrado pelo professor Jonas Bressan. Certo? É isso aí. A gente, o que mais temos as mensagens que já falei, não é verdade? Temos hoje também o emblema, não temos? Já está pronto o emblema? Olha o emblema de hoje, minha gente. Hoje é o episódio 130. E para você que coleciona os emblemas, olha só o emblema da Silvanice e do Caí. Que linda! Esse emblema é o seguinte, para vocês que colecionam, ele vai ficar 24 horas no ar, ou seja, amanhã, mais ou menos esse horário, ele sai do ar. Então vocês precisam resgatar esse emblema a partir de agora e amanhã até as 8 da noite. E para resgatar esse emblema, você vai lá na plataforma nv99.com.br barra resgatar, ok? E aí você vai digitar a senha para resgatar o emblema. Qual é a senha? Sivuca. Sivuca, alright. Então é isso aí, sem mais delongas e, utilizando a palavra Sivuca como gancho, volto para ela, Silvanice, mais uma vez, desculpa todos os recados que eu tenho que dar, viu? Imagina, tenho que dar esses recados mesmo. Mas eu vou falar uma coisa, Rafa, já começando com histórias. Ótimo. Eu tenho uma questão muito grande quando me chamam de Silvanice. É, por quê? Lembra minha mãe falando, Silvanice, ainda pode ir de casa agora. Aí você quando levava bronca. Ou quando os assuntos são sérios, né? Em casa a Ana fala, Silvanice, essas calças cheias de papel dentro do bolso, o que é isso? Meu Deus do céu. Aí eu falo, chamou Silvanice, eu já falo, bicho. Você sabe que é bronca. É bronca. Então pode chamar de Sivuca. De Sivuca, tá bom. Sivuquinha. Ah, tá bom. É mais fofinho. Silvanice é sério, né? É, porque Sivuca veio em homenagem ao Sivuca, né? Foi. E aí o pessoal te chama de Sivuca mesmo. Então, na verdade, eu estudava numa escola de música. Isso é uma coisa bem engraçada. Não era engraçada na época, mas hoje eu canto com muita tranquilidade e eu tenho certeza que quem me zoou deve tá mal agora. Porque com toda a repercussão que se teve, né? Porque eu estudava numa escola de música e tinha o quadro do Sivuca. Ah, que legal. Só que adolescentes, mania de tirar sarra das pessoas. Sim. Né? Molecada. Então não tem o que fazer. Os adolescentes se zoam, zoam todo mundo. E pronto, né? E pronto. E aí um dia o professor me elogiou na sala de aula. Eu era a única menina em uma turma de cinco meninos. Cinco, quatro meninos, não lembro direito. E aí, enquanto eles estavam aprendendo a divisão rítmica com uma mão, eu já tava fazendo com as duas. Olha só. Né? Então, e aí ele me usou de exemplo pra falar, putz, vocês não estão fazendo certo e ela já tá fazendo com as duas mãos. E aí eles ficaram muito bravos. Olha só. Ficaram bem putinhos. Invejosos. E aí eles começaram a me chamar de Sivuca, porque era um motivo de tirar sarro por conta do quadro. E eu fiquei muito brava. Muito brava mesmo. Sério? E Apelidro ficou bravo e já era. Só que aí o meu professor, ele foi muito sagaz, porque ele me pegou, me levou na biblioteca da escola. Falei assim, ó, vem cá. Deixa eu te apresentar o Sivuca. Olha quem é esse magnífico músico que toca de tudo, que compõe. Que faz um monte de coisa. E detalhe, ele usa as duas mãos pra tocar. Coisa que você faz muito bem. Você tem uma independência muito boa. Aí ele falou, se eu fosse você, eu usava a Silvani Sivuca. Desde então, eu virei a Silvani Sivuca. Que legal. Como nome artístico. E foi esse meu professor que falou, então, putz Sivuca, te amo. Que legal, cara. E você tem contato com algum desses personagens dessa história? O professor, os caras? Nunca mais, assim. Nunca mais. Porque foi bem, muito, muito na minha adolescência, né? Então, não tenho mais contato com... Esses que me zoaram, assim, sumiu do mapa. Nem sei se ainda estão vivos, mas... Sinto muito. É isso que estou aqui com o Rafael Bittencourt, senhoras e senhores. Beijinho no ombro pra vocês. E, cara, essa história mostra um pouco a sua... Como você já era precoce, né? Que bem novinha, você já pegou e aprendeu o tamborim. Não era um papo assim que já saiu tocando tamborim sem terem te ensinado. É, eu sou de uma família que não vem de família de músicos. Não tenho músicos na minha família. Mas a música sempre foi um motivo de resiliência dentro da minha família. Então, durante a semana, a gente tinha todas as dificuldades que meu pai e minha mãe tinham. Eu sou a Rapa do Tacho, minha mãe me esteve com 42 anos, eu tenho mais quatro irmãos. E todos os finais de semana, a música era um motivo de alegria dentro da minha casa. Ah, que legal. Então, tinha... Minha irmã tinha um namorado que tinha um grupo de samba. E aí, eles ensaiavam na minha casa, nos finais de semana. E aí, eu ficava vendo aquela coisa, tipo, alucinada. Eu com cinco anos de idade, assim. E aí, enquanto eles tocavam, eu ficava lá do ladinho, assim. Durante a semana, pegava todas as panelas da minha mãe. Todos os vasos. E aí, eu ficava imitando. Principalmente do pandeiro, que eu gostava, porque eu ficava alucinada, né? Tipo, olhando aquele pandeiro, falando, nossa... O tamborim também, mas o pandeiro era uma coisa que mexia muito comigo por conta de... Eu reparava muito na mão esquerda dele, né? Porque ficava o tempo todo mexendo e não era só a direita, como os outros instrumentos. O cavaquinho ainda vinha fazendo os acordes, mas a percussão era uma coisa que sempre me chamava muita atenção. E aí, um dia, um desses meninos não foram. E eu, deixa eu tocar. Foi mesmo? Quanto você tinha? Quero tocar. Cinco. Cinco. É óbvio que ninguém deixou eu tocar. Alguém tira... Na época, Silvani, né? Não podia... Sim. E podia falar... Silvani, sai daqui. Aí, eu fui chorando lá pro meu pai. Eles não querem deixar eu tocar. E aí, meu pai foi até a roda e falou... Minha, deixa ela... Deixa ela tocar um pouquinho, não custa. Aí, eu sentei. O pandeiro era muito maior do que a minha mão. E eu fiz o movimento certinho. E aí, todo mundo ficou em choque, né? Porque como assim a menina sabe? Lógico, não tocava no andamento que eles tocavam. Eu nem sabia o que era andamento. Muito menos velocidade, nada. Mas eu fiz o movimento certinho. Olha só. E aí, a minha mãe me deu um pandeiro de presente. Uau, que legal. Então, a música... Aí, eu fiquei encantada pela percussão. Por todos os ritmos e instrumentos. Primeiro pelo samba. E depois, eu fui... Descobrindo os vários ritmos. Que legal. Então, isso daí... Você tinha cinco anos. E aí, você passou a poder tocar? Ah, sim. Quando que eles deixaram você entrar na rodinha? Na roda pra tocar? Então, depois disso, eles sempre deixavam eu tocar um pouquinho. Quando vinha o partido alto, que era mais... Eles deixavam eu tocar. Ah, legal. Mas assim, era uma música, duas no máximo. Só que aí, a minha mãe me deu um pandeiro. E aí, pronto. E aí, eu sentava na roda com eles. Ah, esse é o melhor jeito de aprender, não é? Melhor jeito de aprender. Quando você tem essa oportunidade, que foi um privilégio, né? De você poder sentar junto numa roda de samba, ou no caso samba, mas qualquer grupo que você pode ir experimentando junto, né? É, eu acho que a prática em conjunto, ela é um ensino incrível, né? Porque você aprende a tocar vendo o outro tocar. Ouvindo o outro tocar também. Então, quem tem a oportunidade de poder conviver, independente do gênero musical, mas com essas práticas musicais, putz, amplifica um monte de coisa na cabeça, nos movimentos, enfim. Traz muitos benefícios, né? Ah, sim. E a música, com certeza, me salvou de muita coisa, assim. Eu vivo pra música e da música, assim. Que bom. E você, e essa oportunidade quando vem, quando a gente é criança, né? Que aprende tudo mais rápido, que tá ali em desenvolvimento, né? Com certeza, você criou um alicerce musical muito forte. Sim, com certeza. Eu tô pra ser mãe, né? É mesmo? Mas por quê? Você tá planejando ou você tá grávida? Não, a Aninha tá grávida de 34 semanas. Fez ontem, 34 semanas. Estamos grávidas. E eu falo que, assim, o meu filho, ele pode ser o que ele quiser, mas ele vai estudar música. Ele não tem... É mesmo, você vai botar... Porque a música, ela traz muitos benefícios. Tem 34 semanas, então tá quase, hein, gente? Tá quase. Tem um mês aí, em junho... Uau, que legal. Pedro tá vindo aí, se Deus quiser, com muita saúde, com muito amor e o resultado de um amor muito grande e a criança, ela salva também, né? Ela modifica o ar. Enfim, eu não vejo a hora dessa criatura sair. A mãe dele também. A outra mãe também. Porque, nossa senhora, ele tá só nos chutes. É. Deve estar, né? E, sim, criança, cara, ela abre, sei, um portal na vida da gente que parece que mais oportunidades aparecem, sei lá, acho que algo lá em cima ajuda quando a gente tem um filho pra criar. Porque fala, ah, é muito difícil, eu vou precisar trabalhar muito, vou ganhar dinheiro pra pagar, as contas aumentam e tal, mas o destino ajuda também, é uma coisa incrível que acontece. Tem uma frase que a minha mamacita, a Cíntia, esposa de Lucinho, papito, fala pra mim assim, Zivuquinha, não esquenta a cabeça, que eles vêm com um saquinho de pão. Então, assim, as coisas vão acontecendo, então, eu tô muito feliz, é uma criança que foi muito desejada, tanto por mim, principalmente por mim, mas pela Ana também, mas foi planejada. Como foi, como é que é, por exemplo, como que a Ana, desculpa a curiosidade, e se eu invadi qualquer coisa, você me avisa, mas como que foi que ela engravidou? Então, a gente fez um tratamento de fertilização, né, com o doutor Felipe Lazar, que é um médico incrível na clínica Lazar, que pra mim é a melhor clínica, maior clínica que a gente tem em São Paulo e que tem um trabalho muito sério em relação a isso, a fertilização, né. Então, a gente, eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis ficar grávida. Ah, nossa, então foi bem conveniente mesmo. Sim, e aí, lógico, né, assim, eu tô com a Ana já há muito tempo, a gente tá junto há dez anos, três anos casadas, mas foi uma coisa que foi muito planejada. Não foi assim, ah, vamos ter filho. Não, a gente planejou ter filho, nos organizamos pra poder ter filho, né, enfim. E aí, é um mundo muito amplo a fertilização, né. Por conta das técnicas diferentes? Por conta de tudo, né, desde a escolha, as escolhas, tem muito charlatão por aí, né, por isso que eu falo de, tem que se tomar muito cuidado com como você escolhe, os profissionais que você escolhe, né, e enfim, é uma coisa que... Acaba sendo comércio também, né, tem gente que só quer ganhar dinheiro com isso, né. Acaba sendo comércio, exato, não, e aí tem que, você tem que fazer, tem que tá muito amparado, assim, e a gente foi muito amparada, enfim, o doutor Felipe é incrível. Que legal. E aí escolhemos, né, a Ana até fala, não foi uma escolha, né, escolha quando se tem opção, não foi uma escolha a Ana ficar grávida, tipo, ou ela ficava grávida, ou eu não ia ficar grávida, então, mas até que ela desejou também ficar grávida, enfim, tá chegando aí, já já tá por aí. E você disse que ele vai, incondicionalmente, ter que ter algum envolvimento com a música, né? É, não ser músico, mas eu acho que fazer aula de música, principalmente na primeira infância ali, é muito importante, né, eu como educadora social, e eu tenho muitas experiências, eu sou uma prova do quanto a música, ela foi muito boa pra mim, não só como profissão, sabe, mas desenvolvimento, coordenação motora, raciocínio rápido, então se ele quiser ser músico, lindo e maravilhoso, vou dar todo o apoio, mas se ele não quiser, ele não tem opção, ele vai ter que fazer uma aula de instrumento, pra ele desenvolver outras coisas, né? Sim, eu acho isso muito legal, porque a música sim, ela é uma base importante na educação, e aqui no Brasil ele é deixado muito de lado, né, como se fosse um luxo, um detalhe, quando na verdade ajuda, né, o cérebro desenvolver, ajuda a parte comportamental muitas vezes. É, eu acho que, primeiro que assim, que bom que a música voltou pra sala de aula, pras escolas, né, ainda não é da maneira que deveria ser, né, com educadores musicais reais, e não, né, enfim, não vamos entrar nesse debate, mas a música dentro das escolas, ela é muito importante, né, eu vejo com as crianças lá do meu projeto, onde eu desenvolvo, lá no Jardim Pantanal, a gente tem uma turminha de crianças de quatro anos que fazem aula de música, quatro, cinco anos. E, lógico, né, a partir da musicalização ainda, do sentir, do vivenciar, ver aquele instrumento dos jogos, rítmicos, cara, as crianças ficam alucinadas, porque elas querem aquilo, e elas querem tocar. Sim. E aí você começa a perceber o quanto o desenvolvimento daquela criança vai melhorando, desde até a fala, sabe, então... Porque ajuda a se expressar, né? Se expressar. É um conjunto de coisas dentro do cérebro que compõem a comunicação, e eu acho que o instrumento colabora muito para a comunicação em geral, como você mesmo estava falando. Eu acho bem importante também, e acho muito legal que você, além, né, de uma profissional, uma performer respeitada e conhecida, não deixou de lado a educação, né, o seu lado educador, ele é muito forte, muito presente, eu vejo que isso é a primeira coisa que você fala, ainda antes, assim, ah, já toquei com aqueles artistas, esse, aquele, fiz shows, não, o lado educador é muito forte, né? É porque eu acredito que os educadores têm um papel muito importante, né, de transformar, e, né, como... Eu uso a música como ferramenta de transformação e educação. Então, eu posso estar em qualquer palco do mundo, eu posso estar com qualquer artista, eu posso estar na televisão, mas se eu não tenho a arte e educação ali do meu ladinho, eu não tô completa. Então, eu tenho que... Eu costumo dizer, ninguém tem que nada, mas no meu caso, eu tenho que usar a música como ferramenta de transformação na vida de alguém, não só das crianças, né, mas... Que legal. Ao lado da educação em geral, assim. E você tem dois grupos de... onde você é mestre de bateria, não é? É, eu tenho um... ao lado da Adriana Biancolini, minha parceira de trabalho, eu desenvolvo um trabalho lá na comunidade do Jardim Pantanal. Onde fica? Fica no... na Zona Leste de São Paulo, ali pós-aeroporto de Guarulhos, Itaim Paulista, São Miguel, aquela região. Lá existe um oásis que é o Instituto Alana, que é uma organização não governamental que usa... que busca fazer um... busca ter um mundo melhor, um mundo mais plural, um mundo mais justo, igualitário. E nós temos alguns programas diferentes pra poder realizar isso. O Instituto... a Banda Alana, que é onde eu desenvolvo esse projeto com crianças e adolescentes, ela é uma das partes do Instituto Alana, que é gigante. E lá a gente usa a música como ferramenta de educação. Em 2006, até hoje eu não sei quem me mandou um e-mail dizendo que o Instituto Alana procurava uma coordenadora de música. Tinha acabado de voltar pro Brasil. E aí eu falei, tá, vou mandar meu currículo, vai. Imagina, em 2006 ainda a gente tinha currículo. Nem existia LinkedIn, muito menos WhatsApp, nada. O Waze, então, porque ficava 60... fica, né? 63 quilômetros da minha casa. Ah, isso que eu ia te perguntar. Se você mora lá pra... Não. Não? Eu moro aqui na região, na Zona Sul, região do Morumbi, Panambi, ali. E aí eu falei, putz, beleza, vou lá. Passei na entrevista. E aí, na época, a própria dona da instituição falou assim, ó, mas agora você precisa ir lá conhecer onde você vai atuar. E aí a minha mãe, que era viva ainda, falou, ah, você não vai, não, porque é muito longe, é perigoso. Tem que pegar marginal. Aí depois você pega a Epiton Senna, é muito longe. E aí eu já fui no caminho, já tipo, ah, eu não vou. Porque não chegava. E não tinha o Waze pra me indicar o melhor caminho. Era o guia quatro rodas ainda. Sim, eu usei muito. E aí, meu Deus do céu, eu cheguei atrasada na entrevista, porque eu não encontrava lugar. Mas eu juro pra você, Rafa, quando eu pisei naquele lugar, foi um reencontro de alma. É mesmo, olha só que legal. Porque um monte de criança começou a me puxar e me pegava. Assim, eu falava, nossa, que lugar, que força que tem esse lugar. Lá não se tinha música. Então eu fui pra dar aula de percussão. A Adriana, que é minha sócia, pra desenvolver aula de canto e violão. E aí a coisa foi indo. Só que eu, maluca, falei pra Adriana, Adri, vamos montar uma banda. Vamos com essas crianças tudo junto. Porque era só pra eu dar aula lá. E aí a gente... Falei, Adri, eu tenho as percussões aqui. A prática em conjunto com um monte, vários instrumentos diferentes. Vamos juntar os seus alunos com os meus. E a gente faz uma banda, olha que coisa legal. Juntamos. E aí a própria instituição viu o quanto que tava sendo legal aquilo. É desenvolver uma banda dentro da instituição. Eu levava instrumento, a Adriana levava microfone da mãe dela, caixa de som. E nisso, paralelo a isso, a própria organização tava vendo esse movimento, entendendo esse movimento de transformação dentro da comunidade. Sim. Porque por mais que os pais não queriam que os filhos fizessem... Porque nas comunidades se tem muitas igrejas, muitas questões em relação ao tambor, achar que o tambor tá ligado à religião. Ah, sim. Existe preconceito também, né? Muito. E aí não queriam que os filhos deles ficassem naquele meio de aqueles batuques todos. Olha só. Então a gente teve que fazer um trabalho muito em conjunto com as famílias e mostrar o quanto aquilo tava sendo importante pro desenvolvimento deles na escola, dentro de casa. Enfim, aí foi virando uma coisa gigante. E você ia quantas vezes por semana nesse... Duas. Duas vezes por semana. Depois, no segundo ano, eu comecei aí cinco. Nossa Senhora. Depois eu comecei aos sábados também. Foi aí que eu comecei a falar... Putz, vamos fazer uma coisa paralela, né? Fazer uma... Pegar os alunos que querem aprender mais e pensar numa banda real mesmo, assim, sabe? Ah, que legal. E aí... E a banda Alana tá aí. A banda Alana tá aí. Estamos desde 2009 com a banda. Já fizemos muitos eventos. Já formamos muitos jovens. Que legal. Porque a gente incentiva eles ao estudo da música. E aí, como eu falo com o meu filho, né? Ninguém tem que nada. Vocês fazem o que vocês acharem que tem que fazer. Mas muitos optaram pela música, se formaram em música. Isso foi que legal. Outros não preferiram estar na música, foram pra uma outra área, foram pra pedagogia. E aí, o que a gente faz? A gente fica feliz pra caramba, né? Porque ver o resultado disso, de uma coisa que era só uma aula de percussão. E hoje eu tenho muitas jovens que já passaram, que ainda estão lá, que são formados, que sustentam as casas. Porque o problema maior era o quê? O pai não quer que o filho faça música, porque não entende que a música é uma profissão. Não entende que a música pode te dar um sustento. Sim. Então, a gente também teve que fazer essa reeducação com as famílias. E prepará-los pro mercado de trabalho. Que aí foi onde a gente montou uma produtora musical. Lá dentro do Alana também? O Alana deu todo o apoio pra gente, né? Poder fazer a produtora minha e da Adriana. Onde a gente faz muitos eventos. Fizemos Rock in Rio. Fizemos várias aberturas do CBLOL, do League of Legends, do jogo. Ah, sim, sim. Fizemos Free Fire, assim, tocando na abertura do jogo final, né? Digamos, é isso, né, Rabisseira? É na final de jogos. Você falou do League of Legends e do League of Legends e tem do outro. Do Free Fire. Free Fire. Isso é gigante, né? É gigante, é um universo gigante, assim. Então, o próprio Alana nos apoiou muito, a instituição, a montar a produtora. Porque eles viram o quanto isso tava mudando a vida deles, né? Sim. O quanto tava, assim, abrindo a cabeça pra um outro universo, dentro até da comunidade. Onde os pais que não queriam que eles fizessem aula de música, começaram a bater lá pedindo pro filho entrar. Porque viram como foi transformador na vida de alguns que estavam dentro do projeto. Então, a gente tem a produtora onde a gente insere essa molecada no mercado de trabalho. Nossa, que legal. Que trabalho incrível. E aí você teve também a oportunidade, você falou que foi o Encontro de Almas. Você se viu ali nessa transformação? Com certeza, né? Porque eu sou uma filha também do social. A música, de alguma maneira, também... De alguma maneira, não. Ela completamente me resgatou. Ela me deu uma oportunidade. Eu sou filha de uma enfermeira com um pedreiro. Que não tiveram... Não tinham condições de me colocar numa escola de música incrível. Ou de mostrar lugares com a música. Poxa, com a música eu conheci o mundo. E os meus pais não tinham condições de me dar aquilo. Por mais que eles desejassem muito. Poxa, a minha mãe, com muito custo, ela conseguiu me dar um pandeiro. E eu sei que comprar esse pandeiro foi completamente transformador pra mim. Foi onde deu o estalo de que, putz, eu quero isso. Então, quantas coisas talvez a minha mãe deixou de pagar pra me dar o pandeiro. Sim. Sabe? Ela acreditou naquele dom que você tava mostrando. Sim, com certeza. E ela foi fundamental. Minha mãe foi peça fundamental na minha vida porque ela me incentivou. Com 16 anos eu já tava no mundo. Que legal. Eu acho que a música, no Brasil, ela pode ser melhor vista, a cultura de maneira geral, né? Melhor entendida como um alicerce da educação. Um alicerce para a educação das crianças, das novas gerações e tal. E das pessoas, no fim das contas, em geral, né? Tem duas coisas que eu acho que são estigmas pra serem não quebrados, mas transformados. Primeiro, é o que você falou, de que existe aquela coisa de que música não vai dar dinheiro nunca. Música é uma profissão muito difícil, é pra poucos e tal. E acabam que a gente perde muito profissional nessa. Eles não acreditarem, então desistem, né? E a outra coisa é no plano da educação de que a música, ela... A música na educação seria pra encontrar talentos musicais. Quando, na verdade, não. A música é importante pra todo mundo. Você sabe que os primeiros colocados em faculdades de medicina, existe uma taxa muito grande de músicos. Pessoas que sabem tocar um instrumento. No mundo inteiro, isso não é só no Brasil. No mundo inteiro, os primeiros colocados em faculdades especificamente de medicina, foi o que eu li, né? Mas chequem aí os fatos, vocês, por aí. Porque pode... Isso aqui é um telefone sem fio, né? A gente vai passando a informação e... Ou seja, o estudo da música, ela deixa a pessoa, de certa forma, mais inteligente. No sentido de... Ela estimula áreas do cérebro que as outras áreas, as outras matérias, não vão estimular. Especialmente o que tange a conexão entre os dois hemisférios do cérebro. Porque, por exemplo, coisas que são criativas, o desenho, até o texto, as palavras, a comunicação. E a parte mais lógica, a matemática e tal. Então, muitas vezes, em áreas diferentes. A música, ela conecta diferentes áreas. Então, ela é das poucas, ou talvez a única atividade que realmente conecta os hemisférios. Quer dizer, você fazer isso com uma criança, você aguça muito a curiosidade, a capacidade de aprender, a cognição. Coordenação motora. A coordenação motora. Então, a forma de se comunicar. É social também, porque um cara com um instrumento faz mais amizades muitas vezes, não é verdade? O cara chega com um instrumento na escola e tu não quer ser amigo dele. Então, tem vários benefícios da música. Que não é assim, bota a música nas escolas para ver se vai ser um talento e as pessoas acham isso completamente supérfluo. Não. Os países mais envolvidos têm isso de maneira séria nas escolas, porque eles sabem o quanto isso engrandece a cognição, junto, claro, com as outras matérias. E o quanto isso é importante para o ser humano. Pois é. Enfim, eu sou uma prova real, assim, uma pretinha de uma comunidade que, de repente, se viu no meio da música sem querer querendo, né? Porque nunca me foi pensado de que eu pudesse estar, viver daquilo, né? E aí, de repente, a minha vida deu um 180, sabe? Eu consegui muitas coisas com a música. Consegui conhecer o mundo com a música. Consegui sair da comunidade onde eu nasci. Consegui transformar a vida de muita gente através disso. E não só das crianças, né? Porque eu também tenho um trabalho com adulto. Então, a música me fez ser quem eu sou. Então, devolver isso para a música, continuar nesse lado do social e mostrar o quanto isso é importante. Porque, assim, faz muita diferença para uma criança que está lá na comunidade ver uma pretinha como eu e que conseguiu dar uma volta na vida dela, na minha vida, né? Com a música, isso está inspirando o outro. Sim. Está mostrando que existe a possibilidade do outro conseguir também. Sim. Teve uma... Uma vez eu vi uma frase de uma pessoa, né? Que falou... Eu não lembro o nome da pessoa que falou. Falou assim... Ah, eu não sou um caso de que foi sorte. Não foi sorte. Não foi sorte. Foi trabalho duro. E é trabalho duro todos os dias. Sim. Todos os dias é um trabalho muito duro ser quem, no meu caso, não é ser quem eu sou. E poder mostrar que outro pode estar onde eu estou com trabalho duro. É difícil a oportunidade? É super difícil. Mas esteja preparado para aquilo. Porque uma hora vai rolar. Sim. Aliás, a Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo, disse isso. A sorte é estar pronto quando a oportunidade chegar. É isso. Durante muito tempo da minha carreira, que tenho mais de 20 anos que eu vivo disso, durante muito tempo, na minha cabeça, eu achava que eu não ia nunca tocar com um artista. Que eu só ia ser educadora. Ah, é mesmo, é. Porque as coisas não aconteciam. Como foi essa trajetória? Então, desde o dia lá que você estava na banda dos amigos da sua irmã, até as primeiras oportunidades profissionais. Caralho. Você continuou ali, como que foi? Você teve aula? É. Eu fui para uma escola de música, que a minha mãe também, com muito custo, conseguiu me colocar também. É aquela coisa, né? Tá de... Ai, vamos guardar esse dinheiro aqui. Não, vamos pagar para ela poder estudar. Olha só que legal. Então, a minha mãe me colocou numa escola de música, e dessa escola de música eu conheci um projeto social. E aí, do projeto social... Que era qual? Meninos do Morumbi. Ah, eu ia te perguntar, do Flávio Pimenta. Eu já estive lá, já visitei. Porque o Morumbi... Eu também... Aliás, uma coisa que eu gostaria até de abordar é a seguinte, né? O Morumbi, ele é um universo, né? Porque lá você tem o estádio de futebol, que abriga os jogos internacionais, jogos de campeonatos importantes, shows internacionais. Tem o Palácio do Governo, do estado de São Paulo, que é um, vamos dizer, um estado importante no Brasil. Tem o Einstein, que é o maior hospital da América Latina. E aí tem a Paraisópolis e o Jardim Colombo, que são duas grandes favelas, talvez uma das maiores de São Paulo. Inclusive, eu sou uma cria de Paraisópolis. Então? Eu nasci em Paraisópolis, eu saí de Paraisópolis em... Tinha 16 anos, sei lá, que ano que é isso. Mas, quando... Numa época que... Hoje, Paraisópolis é uma cidade, né? Não é nem cidade, é um país aquilo ali. Exato, é. E Paraisópolis era completamente diferente quando eu cresci lá, de poder, tipo, brincar na rua. Coisa que hoje é impossível, porque tá tomado de casas, as pessoas vão construindo. Não tem mais rua. Não existe rua, cara. É, porque a gente nem vamos entrar nesse quesito de condições, né? Porque as pessoas só... As pessoas fazem aquilo porque elas não têm onde morar, cara. Sim. E aí eles acham um lugar que pode morar, começa a construir, vai fazer o quê? Sim. E o Morumbi tem uma enorme diferença social, né? Porque tem o Panambi, que tem prédios, tem mansões ali em outras áreas, grandes mansões. E também as comunidades, como você mesmo tá falando, né? E eu acho que a música... Eu vejo, isso eu posso estar errado aí, trazer o assunto pra você debater comigo. Uma das coisas importantes do Brasil, pra o Brasil melhorar, seria o encontro, né? Ou vamos dizer, a quebra dessas muralhas que separam as diferentes esferas sociais, né? E no Morumbi tem muito isso. Muito. De universos que não se encontram, né? É, eu falo que ali é um universo muito paralelo, né? Porque, por exemplo, eu morei em Paraisópolis. E eu cresci ouvindo que aquele lugar só tinha bandido. Que aquele lugar... Você ouvia isso dentro do Paraisópolis ou fora? Fora, dentro, na escola. Eu estudei numa escola, só tinha eu de preta. E eu era um... Era eu e uma outra menina, que ela não é preta, mas ela é branca. Mas ela morava em Paraisópolis também. Tá. E a gente... Ela não sofria tanto, né? Porque ela, enfim, ela era branca. Eu, como a única pretinha da escola, sofria pra caramba. E as pessoas... E é muito maluco isso, porque... Olha só. Temos duas crianças. Que são da mesma comunidade. E que estudam numa escola. Que só tem pessoas de classe média e média alta. E aí, eu sofria porque eu era preta. Ela, que morava na comunidade também, não sofria. Porque ela era branca. Então, eu cansei de ouvir. Que, ah, você só mora num lugar onde só tem bandido. Não, cara. Não é só isso. É, claro que não. E eu, pequena, e eu ouvindo isso, eu falava, eu não quero isso pra mim. Eu não quero morar aqui. Eu quero poder dar oportunidade pra minha mãe sair daqui. Pra minha mãe poder ter uma casa melhor. Poder dar condições pra minha mãe. De vida melhor. Pra minha família. E hoje eu moro do outro lado. Onde as pessoas do meu condomínio falam de Paraisópolis. Que lá é de bandidos. Sacou? Então, assim... A novela que teve de Paraisópolis era muito fantasiada. Claro, né? Óbvio, né? Mas fantasiada. Porque teve uma novela filmada lá, né? Sim, teve uma novela. Não lembro um ano, mas... Teve uma novela. Porque, assim, eu fiquei muito tempo... Assim... Saí lá com 16, 17. Tenho família lá ainda. Irmã mora lá. Tenho primos. Tenho amigos. Então você ainda frequenta? É, de vez em nunca ainda eu frequento por conta de ter agenda. De poder ter tempo. Mas eu ainda frequento lá, sim. Porque eu tenho família lá. Mas eu vejo que é exatamente isso. É um universo paralelo. Que, infelizmente... Como que a gente vai quebrar essa barreira? Porque você pega um lugar que tem muita gente. E tem alguns projetos sociais incríveis dentro de Paraisópolis. Que transformam a vida de muitas crianças. Sim. Também. Sabe o que a minha ideia, maluca, era assim? É pegar o Morumbi e transformar num experimento. Envolver a ONU, a Unicef, sei lá. Num experimento que pudesse ser replicado pro resto do Brasil. Um experimento aí de uns 20 anos, né? Então esse experimento não pode, por exemplo, ele tem que estar protegido dos diferentes governos. Porque 20 anos, não adianta você criar um negócio que cada hora vai ser de um jeito. Então é um experimento blindar, de certa maneira. E pegar essa diferença social. E tem tudo lá. Nós temos o Panicet Cercenses, né? Que é o estádio do Morumbi que vai entreter as pessoas. Que junta as pessoas, né? Teve cold plays. É muito louco, né? É. E o jogo de futebol que junta. Os caras se abraçam na torcida e depois se separam. Vai cada um pro seu universo, né? E eu acho que... Quanto mais a gente conseguir juntar as pessoas. Juntar as realidades. Porque é muito fácil você crescer e não ver a realidade do outro e falar assim, não, a minha ideologia, ela esquece que existe... Ela ignora uma parcela das pessoas. E a ideologia do outro diz assim, não, a minha ideologia... Eu também não tô nem aí pra esse daqui. Quer dizer, porque as realidades são distantes, a gente esquece que todo mundo tá no mesmo barco. E que pra mudar esse país, a gente teria sim que se encontrar... Eu fico imaginando dinâmicas, né? Onde as escolas colocassem essas crianças juntas pra aprender música. A criança da comunidade tinha que pegar a criança da escola... Das escolas que só falam inglês, lá do Morumbi. O próprio Porto Seguro. O Porto Seguro. E juntar essas crianças. Porque a criança é muito mais pura. O adulto já tá viciado em ignorar os problemas, é verdade, né? A criança é empática. É, a criança, além dela ser empática, ela é muito... Ela é pura, ela vai fazer o que ela sente, é o dela. Eu já dei aula no Porto Seguro, inclusive. Ah, que legal. E eu percebia, quando eu dava aula lá, que as mesmas questões da comunidade, as crianças do Porto Seguro, ou de qualquer outra escola, que eu também já dei aula em outras escolas, e já dei aula fora do Brasil em escolas também. As realidades são iguais. Os problemas, não a realidade social. Os problemas são iguais. Enquanto crianças, você quer dizer? Enquanto crianças, enquanto solidão, enquanto autoestima, enquanto... Porque a criança, vamos denominar a rica, que o pai tem milhares de coisas, de trabalho, não tá dando atenção pra aquela criança. E ela sofre de alguma maneira também com tudo, com o iPad, com o Macbook, com o telefone, com viagens, mas às vezes o que ela precisa, ela não tem a atenção dos pais. Então, tá ali, tá tudo no mesmo bololô. O problema é o mesmo. Sim. Ela muda a classe social. A família, as crianças da comunidade, às vezes não tem o pai também presente, porque ele tá trabalhando, ele precisa trabalhar. Mas ele não tem o Macbook, ele não tem o iPad, não tem o telefone. Então, ele busca outras coisas pra ele poder se divertir, assim como eu também. Não tinha minha mãe presente o tempo todo, porque minha mãe tinha que trabalhar. E o meu pai também, pra poder dar as coisas pra gente poder sobreviver. É isso que eu imagino. Imagino a gente aumentar, assim, mais quantitativamente o número de pessoas como você que teve essa oportunidade de, sabe assim, de trafegar por esses diferentes mundos. Que, por exemplo, eu moro no Morumbi ainda, a vida inteira. Onde você mora, Rafa? Eu moro na Vila Sônia. Conheço tudo ali. Vila Sônia. Eu moro pertinho do Getsemane, do cemitério, que também é a entrada do Colombo, né? Da favela do Jardim Colombo. E eu sempre tive um fascínio muito grande, né? Por entrar, por conhecer, mas nunca entrei. Quer dizer, passo de carro, né? Mas... Mas eu vou te falar uma coisa, tá? Por exemplo, a minha mãe, eu morava, assim, a gente morava numa rua, que a duas ruas pra cima começava a comunidade mesmo, assim. Tá. Eu não podia ir pra aquelas duas esquinas acima. Porque sua mãe não deixava? Minha mãe não deixava, de jeito nenhum. Ela falou, você não vai. E era perigoso mesmo? Hoje, com o seu entendimento, você acha que era uma preocupação de mãe? Eu acho que era a preocupação de eu ver coisas sedutoras. Porque tem muito disso, né? Entendi. Então, eu poderia ver uma coisa ali que pudesse me seduzir de alguma maneira. E eu querer aquilo. Entendi. E ela não queria que eu me envolvesse naquilo. Entendi. Era uma preocupação mais com o teu caminho, proteger o teu caminho, do que a tua integridade física, sei lá, de ser roubada. Não, não era isso. Exatamente. Não, não era isso. Era a questão real de, tipo assim, de entender que ela queria que eu não me envolvesse com as coisas que existiam ali. Entendi. Então, tanto é que a minha mãe me botou pra fazer prova e estudar fora. Estudei em Pinheiros, estudei no Fernão Dias, pais. E o Fernão Dias era... Como é que era? Era uma escola pública ou particular? Era uma escola pública, mas era uma escola bem legal, né? Que tinha uma galera já de classe média, classe média alta, na época que eu estudava lá. Então, pra entrar lá tinha que fazer prova pra poder estudar lá. Então, a minha mãe queria... Não, você vai ver outras coisas. Você vai ver outras realidades pra você querer estar naqueles lugares. Só que assim, era a única preta da escola, sacou? Tinha diversos apelidos, aquilo que eu contei no começo, sabe? Então, isso é outra coisa que a gente tinha que... Eu vejo isso como uma coisa que só atrapalha, né? Vamos dizer, a prosperidade que todos esperam pro Brasil, sabe? Aumentar, por exemplo, as classes nas escolas serem muito mais heterogêneas do que hoje em dia. É, hoje tá bem melhor, né? Que bom. Mas ainda estamos bem longe de poder igualar, né? Mas hoje você consegue ver um pouco mais, né? De pessoas diferentes. Porque se não tiver... Se não tem... Se a gente não fura essas bolhas... O que vai ser do nosso país? A gente vai sumir? As pessoas pretas vão sumir? As pessoas gays vão sumir? Não, filho. A gente tá ali, ó. Exatamente. Igual pra todos. Sai da frente, sacou? É isso que eu falo. As pessoas acham... As que resistem, né? As mais conservadoras. Eu não sei da cabeça delas o que elas acham. De uma hora vai parar... Deixar de existir gays. Deixar de existir uma série de coisas que eles... Eles... Preferem fingir que não existe, sei lá. Eu vou até numa linguagem mais musical, assim. Da importância da percussão no rock, pô. Porque tem... Tinha um... As cabeças duras. Que tá tudo bem também. Ninguém tem que nada, né? Volto a dizer. Mas, cara. É tão bonito ver o quanto os tambores... Eles conseguem falar todas as linguagens. Todos os estilos musicais. O quanto é cabível uma alfaia. O quanto é cabível o samba reggae. Inclusive, vocês têm uma música chamada Carolina 4. Que é um samba reggae. Aquilo ali no começo é um samba reggae. É isso mesmo. E a coisa mais gostosa de sentir. E depois muda. E o cara se fala... Caraca. Sacou? Então, são coisas que a gente tem que quebrar real, assim. Não tem que existir, meu. Tem que... Vamos furar essas bolhas. Vamos colocar percussão sim no rock. Por que não? Sim. O roqueiro, em especial, muitas vezes é resistente a qualquer mudança, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, no caso do Angra, eles já sabem que a gente gosta de misturar mesmo. É outro rolê, né? É, a gente gosta de misturar até porque a música, pra mim, é a minha religião e meu caminho de autoconhecimento, né? Então, quanto mais eu misturar, mais eu expando isso, né? Quanto maior for o universo musical que eu consigo sentir, que eu consigo experimentar, pra mim, mais em contato, assim, com o divino eu estou, entendeu? Sim. É o que eu falo no meu segundo grupo percussivo, onde eu fico ali na regência, né? Tem a Banda Lana, onde a gente faz todo esse tratamento, essa passagem, ensinamento pra eles, né? Do entender, lógico, tudo o que dentro da comunidade se tem, de onde eles vêm, né? Quais são os ritmos que vêm do lugar onde você tá vindo pra São Paulo e morando nessa comunidade? Entendendo, né? Porque vem muita gente do Nordeste, muita gente do Norte. Então, de ter essa sacada de entender qual é o ritmo, de onde eles vêm, pra depois a gente introduzir. Lá no Me Lembra, que é o segundo grupo, que aí já, onde eu uso a música como terapia pra adultos. Ah, pra adultos, é. E de profissões diversas. Então, eu tenho de todo tipo de profissão possível, tem dentro do meu bloco lá do Me Lembra Que Eu Vou, onde o bloco Me Lembra Que Eu Vou, ele só existe pra poder gerar emprego, primeiro emprego, pra quem é do meu projeto social. Ah, que legal. Então, eles vão ficando mais velhos, 17, 18, vão pro Me Lembra pra serem auxiliares pra ensinar, pra serem professores junto comigo. E eles trabalham. Então, o Me Lembra, ele é uma extensão da Banda Alana. E ele também é uma organização não governamental? Como é que é? Não. O Me Lembra, hoje, ele nasceu de uma ideia de quatro amigos, de vamos fazer carnaval. E aí, o José Cury, que é um ser humano incrível, impecável, meu pai, ele falou, putz, vamos fazer uma Banda Alana de adultos? E aí, eu falei, poxa, vamos, mas desde que eu possa trazer os meus meninos pra me ajudar. E assim, a gente gera o emprego pra eles. Mas hoje, o Me Lembra, ele cresceu, nós estamos no nosso sétimo carnaval, onde a gente faz oficinas de percussão. A percussão, ela é um gatilho pra várias coisas, né? E quem entra, eu não me lembro, ele entra porque ele quer socializar, ele quer aprender um instrumento, ele quer sair da rotina dele, ele quer fazer uma terapia diferente. Então, ele não é uma organização sem fins lucrativos. A gente não tem fins lucrativos. O que entra é pra pagar o que se gasta. Os mestres, os músicos. Então, a gente tem um ciclo de dez meses. Ah, tá. Então, funciona tipo full time. A gente tá, começou agora já, em abril, voltamos às oficinas. Então, todo ano, renova. Vêm pessoas novas pra aprender. Pessoas que continuam. Então, assim, é um encontro. Mas essas pessoas, elas pagam ou é um instituto? Não, elas pagam pra poder fazer as coisas acontecerem, né? Não, entendi. Então, é como se fosse um... É uma oficina. Uma oficina. É uma oficina. Então, uma oficina que tem um prazo de dez meses. E aí, a concretização é o carnaval. Ah, que legal. Onde a gente vai pra rua. Olha só. A gente desfila. Então, cada ano... É como se fosse uma preparação pro carnaval. Uma preparação pro carnaval. Só que cada oficina que se tem, é um momento diferente, né? É uma palestra diferente. Todos os meus batuqueiros falam Pô, Silvio, você tem ali uns amiguinhos do lado Que às vezes você acaba falando coisas Que não tem nada a ver com a música Que salva alguém que tá ali dentro É a bateria que precisava ouvir aqui Que legal Sabe assim? Então, é um lugar, assim, muito especial E muito necessário Porque além de dar emprego pras pessoas Pros meus jovens adolescentes Ele faz, salva vidas Assim como lá no Alana E esse acontece aonde? Hoje a gente tá... A gente ensaia, faz as oficinas em Pinheiros Nós temos todos os instrumentos de percussão Tem timbal, tem tamborim, tem caixa É o formato de uma escola de samba Só que tocando de tudo Ah, só que legal Tocando música baiana Tocando... Música baiana é o nosso forte Até... É uma coisa que é muito natural, assim Da bateria mesmo De tocar todos os samba regs Pega, né? É porque... É pop, vamos dizer, vai Porque é um... Não sei, ele tem toda... Tem toda a carga, vamos dizer, ancestral Mas é muito atual, não sei dizer Sim, sim É, os blocos afro Tem uma importância muito grande pra isso, né? Porque o tambor, ele tem... A Bahia tem aquela coisa de... O Dendê baiano é embaçado, né, Rafa? Porque é uma linguagem Você pega, por exemplo, o próprio Brown Aquilo é uma entidade Sim Que inclusive vocês, né? Fizeram o Carnaval de Salvador Fizemos duas vezes Eu tenho... Eu tenho muito, muito orgulho, assim E é um privilégio de ter conhecido o Brown Que era um cara que eu já admirava Um cara que eu já queria conhecer Tanto como profissional, como pessoa, sabe? Sabe aquele artista que você... Que pensou assim Que queria tanto trocar uma ideia com esse cara, né? E eu pude estar perto algumas vezes dele Conversar, pegar um pouco a energia dele Né? Da pessoa que ele é E estarmos juntos no Carnaval Vendo ele comandar aquilo, né? Que ele desce Ele sai do trio e comanda na rua Debaixo Debaixo Um negócio assim É... É... É muito inspirador Estar perto dele e assisti-lo Como artista e como pessoa Olha, Rafa Eu já tive a oportunidade também, né? De estar algumas vezes com o Carlinhos E eu falo que ele é uma das minhas Maiores inspirações, assim De tudo Desde o instrumento De como tocar Da questão de... A gente, músico Tem uma coisa de que Se o músico entendesse Que ele também é o artista Ele estaria muito melhor É verdade, né? Porque existe uma grande separação, né? Super Uma separação muito... É um mindset completamente diferente Completamente diferente E o Brown Foi uma das pessoas que muito me inspirou A ser uma artista E não ser só uma musicista qualquer Que legal Ser uma batuqueira Certo Uma percussionista Que tá tudo certo Se você quer ser só o percussionista Sim Ou se você quer ser só o guitarrista Mas quando você assume E entende o seu papel Ali como artista também Muita coisa muda Ah, que legal E Brown Foi a peça fundamental Assim, pra eu entender Que eu quero ser aquilo Sabe? Eu quero ser daquele jeito E isso foi numa inspiração distante Assim? Ou foi no contato próximo com ele? Então, você conhece o Xuxa Levy? De nome Tecladista, produtor musical Sim, de nome Que tem um... Eu não sei se é isso que eles têm um estúdio juntos Não Que tem um estúdio na Bahia De um estúdio em Salvador Não O Xuxa Levy é daqui de São Paulo Da nossa região Também do nosso bairro Olha só Ali do... Hoje ele tá... Enfim, o Xuxa tá aqui e tá na Bahia Tá aqui e tá na Bahia O Xuxa foi meu padrinho... Ele é meu padrinho musical O Xuxa que me levou pro mundo do business Olha E o Xuxa, quando eu tinha ali 16 pra 17 Foi o período que... Onde, tipo, eu dei um avanço, assim Em questão de aprendizado E de querer viver daquilo Viver da música mesmo O Xuxa foi a pessoa que falou Olha, neguinha Você é muito talentosa Você toca muito bem Você é estudiosa Mas vem cá, que eu vou te dar uma orelhada A primeira orelhada musical que eu tomei foi do Xuxa É Onde ele falou pra mim exatamente isso Você não pode ser só uma percussionista Porque tem muitos por aí Só que se você quer ir além Se você quer construir uma carreira E um nome Você precisa cuidar disso E aí foi listando Horário, instrumentos, dedicação Tá preparada Pra quando a oportunidade aparecer Não dê trabalho pra quem te dá trabalho Enfim, ele foi falando muitas coisas, assim Que legal E aí, onde eu tive a noção E aí eu conheci o Brown Bem nessa época mesmo Tá E o próprio Xuxa falou Olha esse cara aqui Olha tudo que ele faz E aí foi onde eu comecei a Acho que ele tocava ainda com o Caetano E aí já tava fazendo a transição Pra ele ser o artista Ele falou, tá vendo? É isso que você... É isso Não fique presa Só no tocar E hoje eu não... Desde sempre Eu não sou só presa no tocar O tocar pra mim é minha vida Mas a educação também é Hoje com a era da tecnologia e do digital Trabalhar com a internet também é um dos movimentos Trabalhar com dinâmica é outro Dar palestra é outro Enfim, tem muita coisa, né? E aí foi onde eu falei, ah... É isso que eu quero pra mim Foi o Brown, assim E como que você conheceu o Xuxa? O Xuxa? O Xuxa, ele... Ele frequentava, inclusive, o Meninos do Morumbi Ele tava com uma outra esposa na época E a esposa dele trabalhava lá também E ele me viu tocando pela primeira vez E ele ficou encantadaço, assim Falei, meu, isso é muito diferente Olha só que legal E no próprio projeto em si Eu tinha um destaque muito grande real E aí foi onde eu comecei a ter uma amizade com o Xuxa Um carinho Aí ele começou a me levar pra estúdio Pra gravar Enfim, foi me levando pras coisas Foi me levando pro mundo Me apresentando muitos artistas Muitos sons diferentes Que legal, cara Pois eu sou muito fã do projeto Meninos do Morumbi Uma vez eu fui lá na cara de pau, né? Falei Ô, sou guitarista, sou do Angra Queria falar com o Flávio Pimenta E fui lá Falei, pô, cara A gente tem que fazer coisa junto E até hoje Às vezes quando a gente se fala Pô, ainda não fizemos nada junto Falei, zé, zé A gente mora tão perto Eu falo assim O Meninos do Morumbi foi um projeto muito importante pra mim Ponto Me levou muitas Me trouxe muitas coisas Mas Ponto É? É, assim É, ponto Tá tudo bem Tá tudo certo Acho que A gente Quando a gente tem uma missão De usar a música Pra resgatar E salvar pessoas A gente tem que fazer isso real Ponto É sobre isso É sobre isso aqui Fica aí Opa Deixa Quem pegou Deixa no ar Quem não pegou A gente pega depois que terminar a gravação E tá tudo bem Sabe, assim Foi um projeto que foi muito importante pro meu crescimento Me mostrou muita coisa Só que aí Deu o meu tempo Precisava ver outras coisas Conhecer outras coisas Se profissionalizou, né? Montar o meu projeto também E Desejo muita luz Assim Muita luz pro Flávio Pra todos Todos os Projetos Acho que ainda existe Nem sei se ainda existe Acho que existe, sim É Desejo tudo de mais lindo, assim Pra eles E que eles continuem Porque salvou muitas crianças Sim Sim E a gente precisa disso, assim Em São Paulo, né? Por exemplo O Brown tem lá O Candial também Que faz um trabalho legal pra caramba Com as crianças O Ludum Que tem lá Que também é É um projeto Que ensina as crianças, né? É Inclusive O meu amor pela Bahia Foi tão grande Que eu fui morar em Salvador Ah, é, é? É, eu fui, assim Que época, então? Você falou que O Xuxa te deu um puxão de orelha Você tinha 16 pra 17 É, já fui maiorzinha Assim, já tinha uns 20 e poucos Tá A minha primeira ida pra Salvador Foi em 2000 Fui passar, assim Um revelão Ah, é Férias E aí, férias E aí eu fiquei apaixonada Fiquei maluca Com aquele astral Com aquele Quem não foi ainda na Bahia Já dizia Caíme Tem Precisa ir Se você não foi à Bahia Você precisa ir Você precisa conhecer Precisa entender aquele lugar Aquilo é um acontecimento É Percussivo Musical É Cultural Cultural E aí eu Eu voltei Cinco anos depois Cinco 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 É Quase seis anos depois E aí eu fui pra entender A música baiana Porque até então Eu ouvi os discos De Vete De Daniela Sabia tocar tudo Ficava escrevendo Todas as levadas Todas as claves Todas as convenções Só que eu precisava Vivenciar Porque não é A mesma coisa Isso é uma coisa Muito interessante Você está falando Porque A vivência Ela é muito importante Em música Você vivenciar O universo Que aquela música Acontece Eu acho que é A confirmação Por exemplo Eu vejo bandas Aqui no Brasil Que tem um estilo Meio Califórnia E nunca foram pra Califórnia Não vivem na Califórnia Não estão na Califórnia Então Sempre falta Um pouquinho Enquanto que outros Que foram morar Na Califórnia De repente Artistas Que foram morar Na Califórnia Começam a sacar A parada Porque se você Quer trabalhar Um negócio Que não é Seu Que é da Califórnia Você vai lá Então De certa forma Virar californiano Pra sacar Qual é a parada Eu sempre quis ser Um guitarrista brasileiro Então O Brasil me inspira Os caras falam Então você tira As suas inspirações Da vida Do que está Ao meu redor E a vida No Brasil Ela é bem diferente E quanta coisa rica A gente tem No Brasil Quantas Por exemplo Você pega O Pará Putz O que é aquilo Pelo amor de Deus Zé As guitarradas Sabe Então Eu acho que Tudo A gente Eu por ser percussionista E por ser uma amante Da percussão Eu coloquei pra mim Que eu precisava Vivenciar Os ritmos Então eu nunca fui Pra aprender Ah, vou aprender O pandeiro Legal Não, pera De onde veio De onde veio o samba Quais são as vertentes Do samba Quais são os sambas Ah, temos o Chorinho Temos o Partido Alto Temos o Samba Enredo Temos o Pagode Ah, legal Quero a Bahia Tá, o que tem Dentro da Bahia Ah, a gente tem O samba reggae Aí tem todos Os afoxés Possíveis e impossíveis Dentro do Do ritmo baiano A gente tem Várias claves Diferentes E não adianta Você só ouvir Você precisa viver Você precisa respirar Aquilo Então Tanto é que Meu apelido em Salvador Era a paulista Ah, é? Do caderninho Porque eu vivia Com o caderninho Embaixo do braço E ia pros Pros blocos Ia pras escolas Tive a oportunidade De De tocar Lá com Meu Deus Fugiu o nome dele Ô Meu pai do céu Pera Pesquisa aí Gustavo O fundador Do Holodun Gente Tá na ponta Fugiu o nome Pesquisem E me falem Com certeza O povo que tá assistindo Talvez já até Sabe Fugiu o nome Fugiu o nome Meu Deus do céu Tainá Vê se no chat Já não colocaram O nome dele aí Não tá no chat? Gente Fugiu Meu Deus do céu João Jorge Neguinho do samba Pelo amor de Deus Me perdoa Neguinho Neguinho do samba Gente Que é o Meu Deus Eu esqueço Um nome assim Importante Aquele nome Que a gente fala Sempre E some E aí E aí O neguinho do samba Que criou Que fez Todas as divisões Enfim Possíveis Aquela mistura Da questão Do ritmo brasileiro Com a música cubana Enfim Então se você pega As claves na Bahia Você se sente em Cuba Porque tá tudo ali Tá muito próximo As claves Só muda os instrumentos Então assim Como eu fiz isso Com a Bahia Eu fiz isso com Maranhão De entender Todos os bois Aí fui pra lá Não morei lá Mas fiquei um mês Estudando Aí fui pra Recife Entender todos os Bacs de Maracatu E aí entender O caboclinho E aí então Pra mim A questão Rítmica É por regiões Então se você vai Tocar uma música Vai tocar uma música Baiana Com o seu bloco No caso do meu bloco Eu preciso entender Qual é o sotaque Vou tocar como Sabe assim Sim Só bater Ler a partitura E bater a divisão Não Tem que entender Tem que entender A respiração Tem que entender O que é aquele ritmo O que é aquele ritmo Por que é tocado Sabe Pra mim Cada um A minha avó Ela era pianista Clássica Erudita E pro erudita É o seguinte A música tá na partitura E fim de papo E ela educou Meu pai Dessa maneira Então quando eu decidi Ser músico Meu pai E o músico de rock Aprende muito de ouvido Porque Você não tem como escrever Quer dizer O Van Halen Claro que você pode escrever Um solo do Van Halen Na partitura Mas Você não ouvir E não ficar ali tentando Sacar o sotaque Que nem você disse A manha A respiração Alguns nuances Que nunca vão estar Na partitura E ele nunca entendeu isso Porque ele falava Sem a partitura Ficava ali ouvindo Não pai A música De verdade A mágica na música Não tá na partitura A mágica O diferencial É que tá atrás Daquele conjunto de notas O diferencial É no jeito de fazer Porque as notas Estão ali Muitas pessoas vão tocar Aquelas mesmas notas Mas como a gente Faz Como você disse Sotaque Isso e aquilo É o que vai dar vida Pra aquele conjunto de notas Aquela magia E a sensação O que você tá sentindo Porque eu acho que Tocar um instrumento musical É sensação Né Então Não é só Você ler Por mais que a gente Poxa Eu tava ali Com meu caderninho E escrevi tudo 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 Só que É diferente Quando você ouve É diferente a jogada É diferente o corpo Tenho certeza Que pra você também Como você falou Você vai transcrever Um solo do Van Halen Vai Mas aí Tá do jeitinho Que você vai ter que ficar Vendo o vídeo Muitas vezes Pra sentir É ouvindo Pegar umas sacadinhas aqui Outra ali Milésimos de segundo De atraso Daquela notinha Que faz ter aqueles É diferente Exatamente A gente viajou Um tempão Com o Dedé Reis Que é um percussionista Aliás Beijão Dedé meu Delícia A gente Curtiu muito Junto na Europa A gente bagunçava Demais E o Dedé Ele dança também E o estilo dele O toque dele Tem muito da dança Eu não consigo imaginar O Dedé Tocando Sem dançar E as crianças Ele foi também De grupo social Que aprendeu O moleque era Totalmente fora da curva E Viaja o mundo Como um dos percussionistas Mais respeitados E Eu estava falando da dança Agora não lembro Por que Mas O jeito As crianças lá Ele disse São ensinadas Na percussão E na dança Porque tem muita coreografia Nos grupos Então tem muito a ver O jeito que ele toca Com a cultura da dança também Que é o que Dá esse molejo E é muito legal Muito legal A gente viajou com ele Imagina Ele na Europa E a gente tocando na Alemanha Em lugares assim Que os caras olhavam Quer dizer Paravam Ninguém queria nem Prestar atenção na banda Porque O cara simplesmente Rouba a cena Ele tem um Um brilho de artista Como você mesmo Você mesmo falou Que é importante É engraçado Eu morei fora também Já viajei muito Para fora para tocar Enfim Dar workshops E Realmente é isso Quando Quando você tem Um Um artista Um percussionista Ou seja até Um guitarrista Que Vamos usar esse termo De rouba A cena Da entrega dele No palco Esquece E a galera ficava em choque Comigo por causa disso Assim Que falam Até hoje Fala que é diferente Mas eu acredito Que esse diferente Está envolvido Com muitas coisas Com o amor Com que se faz A entrega E o quanto Você é feliz Estando naquele lugar Porque a gente Não é A gente está Sim Verdade Então A importância De você fazer O que você ama Independente se é da música O que for Você fazer A sua profissão O que você mais ama Com muita vontade E entrega A coisa acontece Sim É você é Você é notado De uma maneira Ou de outra Né E eu E eu tento Usar muito isso E falar isso Com as crianças Sabe Se você É Se o seu pai E a sua mãe Deixou você Aqui Com a gente Muitas vezes Porque eles querem Que as crianças Tenham aquela Educação ali Mas vocês também Precisam querer Estar aqui E se você não quer Não adianta Não vai rolar E aí É muito engraçado Que eu vejo Os vídeos das crianças Eu passo um movimento De dança De corpo Assim né Que seja Eu não sou dançarina Mas o meu corpo fala Quando eu estou tocando E aí eles reproduzem Igual E você fala Caramba É isso É sobre isso É pra isso É pra isso que eu estou aqui Sabe Assim Sim É atravessar a cidade Pra ver Putz Eu estou tocando Aquela criança ali E ele vai ser um Apaixonado Pela Pelo tambor Pela música Pela Tudo que está envolvido Com Com a percussão ali Né Então Tem que fazer com muito amor Porque se não faz com amor Esquece Isso aí Então vamos lá Vamos tocar um pouquinho Primeiro Conta pra gente É Como você chama Esse instrumento Eu não quero dar o nome errado Bom Esse aqui É o timbal Né Que é um instrumento Característico Baiano É É um instrumento Existe a timbalada Né Até por conta Você tem muitos Tem muito timbal Por lá E é um instrumento Que me chama Muita atenção Por que que eu trouxe ele Né Além De ter o Brown Como Como Inspiração Assim De vida Inclusive Um beijo Carlinhos Meu amigo querido É É um instrumento Que A gente pode tocar Não só na música baiana É que todo mundo acha Ah pô É um instrumento Da música baiana Mas não Eu posso tocar no rock Sim Posso tocar no maracatu Eu posso tocar Se eu quiser até no próprio shot No baiano Enfim É um instrumento Que Que é um tambor de mão E eu posso tocar do jeito No ritmo que eu quiser Vai Do meu entendimento De técnica E de sentimento Não só de técnica Né Nem todo mundo tem a técnica Mas o sentimento Que vai fazer com que você encaixe o instrumento Num determinado ritmo E afim Vamos fazer um ajuste aqui De câmeras E de posição de timbal Que nome que você ia dar nele Timbali Eu não sei porque Eu achei que chamava timbali E não timbal É que timbali É É Aquele instrumento cubano Né Que é usado muito Na música cubana Que são Duas bocas Que chama-se timbales Hum Então Muita gente confunde O timbales Com o timbal E acho Mas é mais por conta do nome Porque é semelhante Não Porque os instrumentos São diferentes Sim São totalmente diferentes O timbales Ele São Duas bocas Ele não tem o corpo como um todo Tá Como aqui O timbal que é Cônico Né Ele é menor E é tocado com baquetas Quer dizer Por mais que seja pele de nylon Mas não é com a mão É com baquetas Que se toca Entendi Entendi Pronto Agora aprendi Não te ouço É Se você quiser tocar em pé Pode Porque ela ajustou a câmera Chegou ali Tá direitinho Vê se tá Pegou Ah é Vê se chega né Porque agora tá longe Aqui ó Já foi É de pertinho Pronto Maravilha Ah mas você vai tocar comigo né Hã? Você vai tocar comigo né Sim Eu vou Eu vou tocar Primeiro sim né Eu tenho aqui um J&B Daria pra eu E eu sou metido Assim Eu não tive aula Nem nada Mas sou metido Aí eu ganhei um anel Vou tirar o meu anel Ganhei o anel do Joe Porque ele me deu de presente Como um prêmio Pelo fim de semana que eu passei Eu passei um fim de semana E fiz cinco shows Foi cinco shows em cinquenta horas Foi uma maratona Em quatro estados diferentes Porque se fosse assim Na mesma cidade Tá moleza Mas não O pior é isso né O pior é a privação do sono O pior é que eu quase não dormi Nessa corrida toda Porque Basicamente eu saia dos hotéis Às quatro da manhã Então você realmente Chega às duas Pra sair às quatro Não descansa E ganhei então Em forma de De prêmio Merecimento Esse anel Vou tirar Vamos lá Você agora Como educadora Né Vai me ajudar aqui O que a gente pode tocar junto E eu faço aqui Ah vamos tocar uma fochê Um GX Um GX Um GX O Jambê Ele é Vamos falar Que é da mesma família Né Tá Porém é com pele de Couro Sim Diferente do timbal Que é com pele de nylon E a maneira de tocar Os instrumentos Né Eles são um pouquinho diferentes Mas a gente vai usar A mesma técnica Só pra facilitar Tá bom A vida Tá bom Então você vai Fazer uma conchinha aqui Uhum E aí você vai fazer Uma semínima Beleza E aí depois vai fazer Uma Duas colcheias Sendo que a primeira Colcheia Vai ser Com a conchinha E a segunda Colcheia Com os dedos abertos Hum Fala de novo Então eu sou Uma semínima E depois Duas colcheias Ops Isso Isso E aí pra ficar Como você é metido A gente vai Como você é metido A gente vai A gente vai fazer Uma coisa Pá Fala de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando a gente fala de religião afro, a gente tem três tambores, né? Então, o rum, o pi, o lé, cada um faz uma frase, cada um faz uma célula. E essa que você fez é uma delas. A gente acaba fazendo uma variação no rum. É, por exemplo, a gente tá aqui na outra. Aí o rum pode fazer. Aí, tô vendo. Esse é o rum? Pode, podemos fazer o rum. Ah, e barra-vento, como é? Eita. É, pensando na tercina, né? Uma tercina. Eita. Eita. Nossa, é muito bom o borra-vento. É muito bom. O lance maior do timbal é que é um instrumento muito caracterizado da música baiana, né? Hum. Então... Até porque na... Timbalada? Não, eu digo no... Na Umbanda, pelo menos, é couro. É bem semelhante, mas é de pele de couro, né? É couro. E aqui a gente tem o nylon pra ter esse som mais estalado. É pra música baiana, né? Pra música baiana. Por exemplo, o que eu tinha embalada faz muito, né? Uma chamadinha muito característica do timbalada. E esse ritmo que você fez agora, qual é? O galope. Galope? É, pensa colcheia e duas semicolcheias, né? Então, pensando que a gente vai ter aqui o grave no meio, né? Com a colcheia. E aí, as duas semi, a gente vai fazer esse som da conchinha, né? Isso. Aí a gente volta pro próximo, a mesma figura, só que com o som aberto. Com esse... Isso. Então, primeiro é abafado. É isso? É, ele não chega a ser abafado. Ele pode ser solto mesmo. É, pra você tirar esse grave dele. É. É isso aí. Mas a gente... Um, dois, três, ei. Deixa eu ver você bater no pé. Um, dois. Um, dois. Um. 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 Ah, sabe que o Iron Maiden, né? Ele também faz um galope, esse galope que você falou da colcheia com duas semicolcheias, né? A situação é diferente aqui, né? Mas, curiosamente, também é um galopado, né? O galopado do guerreiro, né? Só fazendo um paralelo curioso. Que legal. Quero mais, quero aprender mais. Ah, deixa eu tocar? Hoje eu tô ligando pela primeira vez. O que é a 9 to say? Ah, legal. Boa, boa. Eu nem sei o nome exato do riff, do ritmo, né? Que gera o riff. Mas o groove da 9 to say... O groove da 9 to say... Deixa euvar lá. O driving do... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agende já sua gravação, ou seu ensaio, ou até os dois, tá certo? Fale lá com o Gus. 11-9-8-3-8-4-8-8-1-6. E eu vou falar, eu visitei todas essas salas aqui dos estúdios. Eu tô querendo ensaiar aqui com a minha banda, viu? Porque eu gostei real, assim. Ah, que bom. Já tô sabendo que cada sala tem uma sonoridade diferente. Sim, sim. E ainda grava o ensaio, dá pra soltar aquele VS, todo mundo com via individual. Não dê mole, não. É verdade, todo mundo de foninho, com uma via preparada pra cada um. É isso aí, com certeza. Ah, eu quero agradecer também a boss que me mandou aqui uma GT1000. Hoje eu estou tocando pela primeira vez, acabei de tirar da caixa. Do jeitinho que ela vem, eu liguei o som aqui. E quero agradecer, então. Tem vários sons aqui, né? Eu ainda não tive tempo de explorar. É isso aí, né? Ou seja, depois eu vou explorar Mas quero agradecer a Boss Que mandou aqui pra gente Experimentar a GT1000 E tô gostando por enquanto Valeu E além de... é bonita ela, hein? Bonita, né? Modernona Eu acabei de tirar da caixa Eu não sei de mexer direito ainda Mas eu tive muitas Posso dizer, algumas pedaleiras da Boss E até um jeito de De De, vamos dizer, de mexer que é sempre muito parecido Então acho que eu vou conseguir Só de olhar aqui eu já consigo mais ou menos Saber do que se trata É tão importante isso, né? Essa coisa de o quanto a gente pode Modernizar Os nossos equipamentos Da evolução A evolução dos pedais A evolução dos instrumentos percussivos Eu tenho O Emicida, né? Ele tem uma música que ele cita De pele ou digital Tanto faz É tambor E eu acredito real nisso Assim, eu uso muito isso Porque As pessoas ficam muito Voltadas a só a pele Só o instrumento com a pele E esquece que o digital Ele tá aí Pra facilitar o nosso trabalho Eu amo tudo que envolve digital Eu uso isso nos meus setups Ah, é? Você também tem umas coisas Muito, muito, muito Muito, muito Legal Lá com o Emicida Foi um dos lugares onde eu pude Experimentar muito essa coisa, né? Cada tour que a gente foi fazendo Eu fui criando uma linguagem Uma sonoridade Onde acabou que eu comecei a misturar as peles Com os eletrônicos Então, trazendo Sampleando as percussões Eu fui pra estúdio Gravei todos os meus instrumentos Joguei pras máquinas Então, consigo tocar Assim, ao invés de Eu ter que sair com três surdos Às vezes pra fazer um show na Europa Não vou levar três surdos É o que vai pagar de excesso de bagagem E às vezes o instrumento acaba que nem chega Do jeito que sai daqui do Brasil Pô, coloco lá na máquina Meu timbre É o meu instrumento Vou lá e toco Ah, pô Tem música que eu toco um piano Então, assim Na máquina Notinha por notinha Então, eu acho muito importante Essa coisa da gente Acompanhar A evolução das sonoridades E explorar isso E lógico, tá tudo bem Quem prefere ficar Só no coro Só aqui no instrumento Sim Mas eu sou do time Que eu gosto de explorar Que legal Bom, na guitarra Hoje é quase que inevitável A guitarra sempre foi muito conservadora Os guitarristas sempre foram muito conservadores Tudo tinha que ser analógico Com válvula E as pedaleiras digitais Quando chegaram Alguns torceram o nariz e tal Aí vieram alguns emuladores Que simulam O som do amplificador com válvula Também torceram o nariz Mas hoje A tecnologia é tão avançada Que é difícil ficar fora Difícil ficar fora Porque você vai ficar Com certeza ultrapassado Se você não Acompanhar essas mudanças Eu acho muito importante A gente Entender O quanto as coisas estão evoluindo Existem Lógico Tem os equipamentos ruins também A gente não Até com os timbres fuleiro Tem Sim, existe Não vamos ser hipócritas Existem Mas existem Muitas marcas Que estão Fazendo coisas Muito boas Instrumentos Bons Eletrônicos Que simulam Enfim Eu gosto de experimentar Eu gosto de fazer umas Maluquices no setup Ah, que legal Aliás, vamos falar Você mencionou Emicida Você ainda está Na banda dele Sim Que legal O Leandro É um menino Que Eu estou com ele Vai fazer Sete anos 2015 Bastante É, vai fazer oito anos agora Que eu estou com ele Eu gosto muito 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 É um É um lugar onde eu aprendi Muito Eu não era do movimento Do hip hop Eu era do samba Do samba rock Na época eu tocava o samba rock Com o Valmir Borges Era Percussão tradicional Sim Era outra Eu não Não Estava familiarizada Ao hip hop Por mais que, né Quem nunca ouviu Racionais Na vida, né Então Todo mundo Principalmente Nas quebradas, né Mas eu não era Não Não sacava Assim Então quando eu entrei Lá no Emicida Num disco Que estava falando Da África Onde eu tive que Fazer um estudo Muito Minucioso Assim Muito cuidadoso Para poder Reproduzir O que foi gravado Na África Ah Foi gravado lá Foi gravado lá Olha só Então Com coisas muito ricas Assim, sabe Sonoridades Então eu fiquei respirando Muito 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 A música africana Entendendo como Eles tiravam os sons Daqueles instrumentos Porque Poxa Por mais que o cara Estivesse tocando conga Era um jeito diferente De tocar conga Era uma respiração E o som da conga O instrumento em si Era diferente também? Então O som não Mas O jeito As divisões Eram diferentes Tem uma música Que é muito curiosa Assim Que chama Mandume Do Emicida Que é com Rico Dalla Zanza É com A Drica Barbosa É com Rafa Alafim E é uma música Que eu lembro Dessa Dessa tour Quando eu entrei Foi a música Mais difícil Que eu tive Pra tocar É mesmo Porque Por conta dessa coisa Da sonoridade Sabe Então Depois Escutem aí Essa música Mandume Do Emicida Que vocês vão perceber Que tem uma Um Quezinho Diferente ali No som Então Aí Beleza Foi uma percussão Muito tradicional Essa tour Que eu fiz Com ele E depois A gente foi Pra um Outro momento Do momento De eletrônicos Onde O Dudu Marotti O Dudu Marotti Era o Produtor musical E ele queria Explorar muito Essa coisa Do eletrônico Então Tinha música Que eu tava Tocando Guitarra Fazendo os acordes Da guitarra Na mão Aqui Nos pads Na SPDS Olha só E aí Teve música Que eu toquei Piano Teve música Fiz coisas De percussão Também Mas tinha Muito essa Coisa Do Do eletrônico E eu Explorando Esse outro lado Que Que também Foi uma experiência Muito massa Assim E de ter que tocar Bateria em pé Que era uma coisa Também Que eu não tava Acostumada Eu cheguei lá Tipo Eu sempre fui boa De independência Desde cedo Mas chegar lá No MC E construir Um setup Onde eu teria Que tocar Uma bateria Em pé Com uma Pressão De baterista Mas sem esquecer Que eu tenho Um monte De tambores Ali Que eu tenho Atabaques Que eu tenho Surdos Que eu tenho Pandeiros Que eu tenho Tamborins E foi muito Louco Assim E tinha que ser Em pé Por conta De também ter que Acessar as percussões De acessar as percussões E a coisa do movimento De palco Performance Ah tá Tá legal Então Que é bonito Sim Mas Por exemplo O bumbo Fica meio Então Exatamente Fica meio engraçado É Porque Eu comecei a usar Um pedal Eletrônico Que aí Me dava Uma estabilidade Pra tocar de boa Eu tocava Com técnica De batera Mesmo Só que em pé E aí O pedal Que eu uso Ele faz a volta Certinha Então eu conseguia Tocar Mas ele tem a cara De um pedal De bateria Eu conseguia Fazer esse movimento Aqui Mesmo estando Em pé O problema Era O equilíbrio De tocar O hi-hat Aqui E seguir aqui Só que em pé Então essa perna Que não dava dor Na outra perna A outra perna Eu não sei como Eu ia ficar casada Hoje Hoje eu tenho Um preparo físico Pra isso Mas quando eu comecei Não Era no Vamos aí Ainda tem que montar A batera em pé? Então Hoje Hoje a gente tem Uma formação Lá Que eu tô Que tem um baterista Convencional Muito bom Por sinal Inclusive E eu faço Percussões Só que tem música Que eu tô fazendo Alguma coisa De bum Batera ali Com o hi-hat Hi-hat não Com o ride E o bumbo Aqui E ele segurando Mais a mão Mais nas viradas Na caixa Então a gente ainda Tem algumas músicas Que a gente faz Esse balanço E tem muita Percussão Então tem alfaia No alto Tem tipo Tambores Tem sabá Tem congas Tem assim Muita coisa E nas gravações Eu vejo que estão Num show Ele tá levando Percussão pra caramba Nas gravações Também grava-se Bastante percussão Ou mais eletrônico Sim Muita percussão O Leandro é um menino Que gosta muito De percussão Ele gosta de um tambor Então As músicas dele Desde sempre Se você reparar Sempre tem ali Um atabaque Tem uma conguinha Tem a mistura Do samba E aí Em Amarelo Que é esse Trabalho mais recente Onde que a gente Ele fala que É um novo Não é o samba Onde a gente faz Muito essa mistura Da coisa do samba Mas tocada De uma maneira Diferente Não é como Como já fizeram Por aí De ter o O rap com samba Não é isso É uma linguagem Diferente Onde tem os violões Ali Tem as guitarras Cara Amarelo Foi uma Transição Bem grande Assim na minha carreira E que me levou Pra grandes saltos Sabe Que foi o Esse último disco Que a gente fez com ele Então Que tá no Netflix Que enfim Tá Putz Vocês já me falaram Do Netflix Tá Com o documentário Tá o documentário E tem o show Ao vivo também Uau Eu vou assistir Então Vou ficar mais por dentro É Assiste Porque É É uma coisa Você já viu Tá É Olha só Que legal Cara Eu É que eu falo Dos universos Quando a gente vê O melhor jeito De se adentrar Pra um novo estilo Ou um artista É quando alguém Traz a notícia pra você E foi tocado E traz a propaganda Deu boca a boca E agora E agora Eu tô assim Nossa Tô louco Pra sair daqui E vou te falar Tem umas coisas De rock and roll Bem Bem pesadas Também Lá no show Tem Que legal Tem umas coisas Bem A formação então Tem a percussão A batera No No amarelo Em si No que tá lá No Netflix A gente tá ali Eu fazendo Percussão batera Em pé ali Tem guitarra Tem baixo Tem cavaquinho O baixista Toca cavaquinho também Toca violão de sete A guitarrista Toca muito também Toca cavaquinho Toca guitarra E tem momentos Que ela toca baixo E o DJ Nessa formação hoje Ai Desculpa Tem também Um trio de sopros E tem uma backing Nesse Hoje a gente vai pra estrada Com bateria Percussão Um back A guitarrista Que tem Um set de cordas Que tem Algumas Tem baixo Não tem baixo Acho que tem baixo Não lembro Mas acho que sim E aí tem O baixista Que tem um setzinho Também de cordas Que tem violão de sete Tem cavaquinho Então Eles misturam Todos então São bem Bem variados Os caras Estão bem ecléticos Os músicos Sim Porque cada música A gente começa Com uma coisa Mais suave Aí vai pra uma linguagem Mais de samba Aí vai esquentando Vai esquentando Chega uma hora Que tipo assim Tá no rock A mesma música E aí Meu Assim Eu vou falar aqui Graças a Deus A gente tem Lotado todas as sessões De shows Que a gente faz Agora eles estão Lá na gringa Civoquinha tá aqui No Brasil Afinal de contas Você é mamãe Não dá pra Abandonar Você tirou Uma certa licença É É assim Ficar muito tempo Fora É complicado Né Num período E tem um sub Pra você lá Como que eles fazem Hoje a gente tem Um sub Mas chegou um tempo Que a gente Não existia Um sub De Sivuca Porque Não tinha Ninguém Que tinha um setup Como o meu Sim Com essa mistura Dos eletrônicos Eu até tentei Eu nunca vou esquecer Uma fala Do Felipe Rosseno Que foi o primeiro Percussionista Um dos primeiros Começar a colocar Umas coisas Eletrônicas Nos setups Eu chamei Falei Fê Preciso de vocês Topa fazer sub Pra mim lá Na Amicida Ele falou assim Neguinha Isso aí é muito complexo Porque é muita coisa E eu preciso parar tudo Porque é uma linguagem É uma história Que você criou ali Então Além de ter Essa coisa De tocar em pé Com as coisas eletrônicas A pessoa tem que ter Os equipamentos E tem que se dedicar Pra aquilo Então é mais É mais complicado Encontrar um sub Pra fazer esse tipo De trabalho Hoje Com o meu setup Mais percussivo Mesmo tendo Os eletrônicos Não é tão tranquilo Mas tá mais na mão Do que um sub Pra outra formação Que a gente tinha Como por exemplo Que foi gravado No Amarelo Entendi Mas eu tenho sim Eu tenho um sub Que acaba fazendo Quando Ainda não aconteceu Nenhum momento De crítico De Putz Precisa mandar um sub Pra fazer Mas agora Eles lá fora Estão com um sub Eles estão Numa formação menor Ah tá Então tá com o batera Com o baixista E a guitarrista Tá Então tá mais Tá uma formação Mais enxuta Quem é a guitarrista? É a Michelle Cordeiro Inclusive Ah eu acho que eu já conhecia Fica a sugestão De trazê-la aqui É verdade Não tenho contato Dela Mas eu cruzei Uma vez eu conheci Ela assim Rapidamente Porque a gente tem Um amigo comum Na verdade O nosso ginecologista De guitarra é o mesmo Que é o Van Freitas E ela levou A gente leva Nossas guitarras Do mesmo ginecologista E eu tava lá Minha guitarra tava saindo De um exame E ela foi levar A guitarra dela Eu amei isso Vou aderir Pros meus instrumentos De percussão também Não E ela é incrível Ela canta muito bem Ela toca muito bem Ela Ela Fisicamente Ela é uma pessoa Muito bonita Inclusive Assim A banda do Emicida É uma banda Bem bonita É né É uma banda Bem bonita Por sinal Não tô nem falando Por mim Não tô falando Por mim gente Mas eu tô falando No contexto Geral É muito bonito Realmente DJ Nia Que além de ser Um DJ O maior Que a gente tem Um dos maiores Que a gente tem Ele é bonito também Tiago Jamelão Que é o cantor Backing É lindo Então assim Quando você olha E assiste Que banda bonita Assim E sincronizada Sabe Isso é muito Muito bacana Que legal Muito muito bom Deixa eu perguntar Tá Mandaram perguntas Ou comentários Mandaram perguntas Vamos ouvir Então Vamos Claro Ó Ó Ó A primeira Mensagem Que a gente tem Aqui É do Key Off Ele fala Fala Capiroto Tem que tocar Uma versão Do Silvano Salles Em homenagem A Silvani Que é 10 O que acha da percussão Ser tão valorizada Fora do Brasil E aqui é discriminada O Batuque chegou Até o Michael Jackson Isso foi um clímax Pra gente Caraca Ó Eu acho que ela é discriminada Mas entre os roqueiros A percussão Ela é muito respeitada Também Entre os músicos Em geral Entre os estudantes De música Em geral Mas eu acredito Que sim Os roqueiros Eles Na verdade Esquecem Não o profissional Muitas vezes Mas o público Ele se fecha E esquece Que existe Músicas E expressões Que a música É uma Você se expressa Através da música E você pode se expressar De maneiras muito Mais diferentes Do que o próprio rock É E se você Pensar assim Óbvio O Michael Jackson Com a vinda do Michael Jackson Pro Brasil E lá No Holodum Ele foi encantado Ele foi assim Rolou um Um encantamento gigante Pela música baiana Que é o que a gente Falou aqui Falamos muito Inclusive o Paul Simon Gravou com o Holodum Também Enfim Eu acho que A percussão brasileira Ela É A primeira vez Que eu fui pra fora do Brasil Foi no ano de 2000 Inclusive no mesmo ano Que eu Que eu conheci Salvador E Eu me dei conta Que lá Fora Isso Há 20 23 anos atrás Cara A percussão É muito 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 valorizada Realmente A música brasileira É muito valorizada Fora Verdade Então Inclusive Eu comecei a fazer Muitos trabalhos Fora No Brasil Com a percussão A partir desse Primeiro momento Que eu fui Em 2000 Só que eu conheci Muitos ingleses Tocando música brasileira Assim Incrivelmente bem Principalmente percussão E aqui Nesse período A gente não era Tão valorizado Mas Em que lugar Né É no rock and roll É Porque na música baiana Ela é extremamente valorizada Então eu acho que Num geral Hoje As percussões Né Teve uma Emendendo essa pergunta Num tweet Que No twitter Que me marcaram E colocaram assim Por que A percussão É Tá na frente Num programa de televisão Na Globo É Por que Que a percussão Tá na frente E não a guitarra E o baixo Ah Eu acho que é só Porque ela é uma mulher bonita Colocaram isso Uma pessoa Enfim E eu respondi A pessoa Inclusive Depois Enfim Respondi o twitter dele E aí Eu penso o seguinte Eu acho que Hoje A nossa percussão Ela tá tendo Um olhar Muito diferenciado E entendendo Que faz parte Da banda A percussão Também E o quanto A percussão Faz diferença Em um arranjo Musical Então Eu me sinto Eu me sinto muito privilegiada De poder ser uma mulher Preta Estando Na frente No time de frente Num horário Muito bom Da televisão brasileira Com os meus instrumentos De percussão Se isso não é ser valorizado Se a percussão Não é ser valorizado Eu não sei O que é ser valorizado Sabe É um É uma É um trajeto Que a gente Tá tendo Existe Foi muito discriminada Já foi Mas hoje A gente As pessoas estão entendendo A diferença que faz A percussão Como um todo Não só a percussão Sonoramente falando Mas o que vem Em conjunto A percussão A performance Se toca bem Eu nem vou entrar Nesse mérito Mas o conjunto Da obra O quanto é importante E pode reparar A maioria dos percussionistas Todos São Tem essa coisa Do palco Da performance De levantar a mão Do swing De dançar Então É um instrumento Que sim Deve ser olhado E tá sendo olhado Ao meu ver Verdade Aliás Como você Concilia as agendas Você tem Vários grupos Que você coordena Na parte da educação E aí você Tá com o Emicida Fazendo turnês E tem a gravação No Caldeirão do Mion Não é? Que você tá ali na frente Agora Questionamento Assim Tá Se a percussão Tá na frente Da guitarra Por que a guitarra Teria que estar na frente Da percussão Não Ao meu ver Assim Por coincidência Ou não A maioria das bandas Que eu toquei A percussão Tava sempre na frente Realmente Comigo Não é isso Que acontece normalmente Sabemos também Mas Eu acho que Que não tem Um lugar A gente já foi A gente já ficou Tanto atrás Deixar a gente Ficar na frente Agora Deixa a gente Ser olhado também Tá todo mundo Tá todo mundo Sendo visto Tá todo mundo Pô Quando Nosso guitarrista Lá no Caldeirão Que é um guitarrista Incrível também O Tuca Alves Do Rio de Janeiro Que é Putz Maravilhoso Solos incríveis Assim Menino do bem Parece ele também Meus instrumentos Então cobrindo ele Assim De estar ali Sim É isso aí Mas a ancestralidade É óbvio Que tá ali Mostrando E falando muito alto Também Sim Agora Sobre conciliar As agendas E também Trabalhando com a Gloria Groove Que é uma Outra pessoa Maravilhosa Um tudão É uma explosão Essa mulher Ela Afi Maria Não tem nem o que falar Que eu vou ficar Falando muito dela Mas Pra mim é muito simples Que tá dentro da cartilha Que o Xuxa me ensinou Né Organização 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 é o primordial Assim Você tem que ser uma pessoa Organizada Centrada Porque senão Você não dá conta Você começa a embolar Todos os trabalhos juntos Então assim Eu sou muito Viu Rafael Não Mas é Assim Eu acho que Das duas Das duas Uma Eu gosto Dessa coisa De estar em vários lugares Isso pra mim faz muito Alimenta Me alimenta E eu sempre fui assim Mas O questionamento do Xuxa De falar Olha Você precisa ser muito organizada Você não pode Você tem que estar Ali com seus equipamentos Em dia Você tem que estar Preparada Então É natural É o ciclo natural Das coisas Uma hora vira E quando vira Se você não tem a organização O comprometimento Né Porque você não Pode deixar ninguém Na mão também Só que eu não vou marcar Três compromissos No mesmo dia Tipo Ah Fechei uma agenda aqui Putz Eu até já fiz Uma maluquice Ao invés de pegar um helicóptero E sair de um lugar E ir pro outro Assim Pra fazer um show No mesmo dia Ou pegar um avião E ir pro Pro segundo show Mas assim Isso muito pensado Eu não posso dar trabalho Pra quem tá me dando trabalho Aí Ou eu Eu não faço Ou eu me organizo Pra fazer Muito bem Sem estresse Sem E segue o fluxo Sabe É E eu vivi Como eu disse Esse fim de semana Uma loucura E não foi só por falta De organização Na verdade Acidentalmente Os shows foram se embolando No mesmo fim de semana Não tinha como falar não Não tinha como cancelar Nenhum deles Aí eu falei Tá bom Acho que vai dar certo Só que eu esqueci De que nessa logística Eu não Então tinha passagem de avião Só que dava tempo Mas eu esqueci Que tinha que dormir E aí assim Os dois últimos A qualidade Da minha performance Eu quero esquecer Por isso que eu falo muito Que eu fiz cinco shows Pra já justificar Porque Porque não tinha como O último show Que eu fiz Em Divinópolis Até Desculpa pessoal Que tava lá A banda tava ótima O Fábio tava incrível Eu tava ali Pescando e dormindo Enquanto Vendo o Fábio No auge e tal Todos a banda O show foi legal Porque os caras Tavam inteiros Dormindo né Mas Rafa Tem uma coisa Meu dedo não tava indo Eu não tava lembrando As partes Tava foda Mas posso falar uma coisa assim Quem nunca né Mas Por outro lado Eu penso assim Em relação a isso É Você Estava lá Porque você Queria estar lá Mesmo Eu já fiz Eu faço isso Muitas vezes eu faço isso também De tipo Não tá dormindo E tipo Como assim Como que você aguenta Eu me preparo Fisicamente real Assim Eu treino todos os dias E o dia que eu não posso Fico mal Mas Porque A gente Fica velha E a gente precisa Nosso corpo Não é uma máquina Mas Pegando Isso que você falou Você Achou que ia dar conta E realmente deu O seu sanguinho Tava menor Mas você fez É Eu fiz Não posso dizer que eu não estava lá Eu estava lá Estava lá Mas Eu realmente estava Mas A alma É Mas a gente também não pode esquecer Galera Que a gente ficou dois anos sem tocar E as coisas estão acontecendo Voltando Se voltou tudo Como que você vai Não aceitar Pois é E Que bom Porque As pessoas estão Olhando a vida Em sociedade Os momentos que a gente pode se encontrar Um show Os festivais Que estão bombando Estão dando mais valor Porque a gente ficou tanto tempo recluso Está junto Está curtindo Está Aí eu estive no Summer Breeze Que rolou esse fim de semana O Summer Breeze é um festival De heavy metal De rock pesado Então muitos festivais de rock Graças a Deus No circuito brasileiro Mas estava faltando um festival Que fosse De rock pesado E foi muito legal A gente O Amplifica esteve lá Cobrindo e tal Foi bem legal Como a galera estava Alto astral Não deu problema Não tinha briga Não tinha nada Só porque Estamos celebrando Estarmos juntos É isso Assim Eu sofri muito Nesse Não só eu Mas imagino que todo mundo Só que eu sou uma pessoa Que eu sou da estrada Eu sou do movimento E me ver presa dentro de casa E aí agora Graças a Deus A gente está conseguindo Botar a vida em ordem Todo mundo Todo mundo com muito trabalho Porque assim Vamos ter responsabilidade E dedicação real Porque de fato É isso A gente quer fazer E às vezes Acontece de não aguentar Mas você fez E está tudo bem As pessoas que te amam E que idolatram você Pelo músico impecável Que você é Estava ali curtindo Vibrando Que você estava ali Sacou? E aí dá muito mais importância O cara fez quatro shows E está aqui Porque Para eu ver E foi gostoso Foi legal Olhando as pessoas Foi uma sensação diferente Que Nem quando eu sinto De vir com gripe Sabe? Aquele show que você faz Com gripe Meio ruim Não é como Você está privado De sono Porque na semana Eu tive uma semana Muito corrida Com muitas gravações Para o As últimas gravações Para o álbum do Angra Que a gente também está preparando Então E amplifica Que tal Então assim Muita coisa junto E já estava dormindo pouco Então Realmente Se tivesse Podido dormir Bem Faria até mais Que cinco shows Uma semana Duas semanas atrás Também a gente fez Uma sequência Que nem eu Eu não sei Como eu dei conta Também de fazer Porque foram sete dias E os sete dias Eu tocando Todos os dias Cada dia Estava num lugar E assim Essa coisa De pegar avião Desce de avião Isso é o que mais mata Não, isso mata Assim Você é louco Mas Papai do céu Obrigado Por nos permitir Fazer isso Exatamente Porque olha Com certeza Não estou reclamando Não Eu queria que sempre Ficasse claro Só estou relatando O que aconteceu Mas valeu a experiência Já passou Sim Eu acho que Não, eu vou cuidar Para não acontecer de novo Dessa maneira Eu acho que te beirou A irresponsabilidade Porque você começa A cair muito a qualidade O cara está esperando Algum nível Fora a tua própria reputação Se você começa a fazer isso muito O cara começa a falar assim Peraí Esse cara aí Falam que é bom Mas não estou vendo muito isso não É Assim Eu tento Fazer isso para mim Cada lugar que eu estou Seja no Caldeirão Lá com o Mion Que também é uma banda Incrível Com músicos Incríveis Lucinho é Putz Uma pessoa Papito é uma pessoa Incrível E todo mundo que está ali Querendo assistir o programa Então a gente tem uma dedicação Muito forte Seja lá Seja com a Glória Seja com a Emicida Seja com as crianças Lá na comunidade Ou seja com a minha produtora Ou seja eu produzindo Alguma Alguma trilha Alguma Algo para o Publicitário Ou para o filme Então eu acho que Eu tento fazer Como se sempre Fosse a minha última vez Assim Sabe Porque Depois da pandemia Isso mexeu muito Real comigo Assim De cair No fluxo Bem ruim Do meu pior Por estar em casa E aí Sim Foi assim Ainda bem que eu tenho Alana Que é uma instituição Incrível Que me botou Para estudar Onde eu fui estudar Produção musical Com os programas Enfim Ah que legal E aí de repente As coisas começaram A fluir Eu fazendo as trilhas E aí começou já A aparecer trabalho Para eu fazer Então me reergueu Mas por um curto Momento assim Eu baixei muito Assim Eu fiquei bem ruim Então hoje Que eu tenho a oportunidade De poder voltar Para essa Para a rua Eu tento fazer com Assim Com uma força maior Sabe Porque Para a gente Que ama tocar A gente A gente quer ser visto Cara Sim A gente quer ser aplaudido A gente quer estar ali No palco E quando Tiram Isso de repente Do nada Tira isso de você Pô Quem sou eu Onde eu vou me encontrar Eu vivo disso Eu dependo disso Para viver E aí me vi em casa Aquele período De vamos Todo dia é sexta-feira Né É amendoim É o gin Todo dia é sexta-feira E aí só que foi um mês Foi dois meses Foi três meses E as contas chegando Enfim Sabe Então Eu não Gostaria De passar por isso De novo Sabe Então eu tento Aproveitar o máximo Aí Quando a gente Vai para a rua Como vir para cá Sabe Tipo Vira inteira Mesmo assim Sabe Entender o que eu vou fazer Tratar bem todo mundo Tá de alma Aqui Eu tô aqui Sabe Assim Tô vivendo isso Não tô Só fazendo isso Sim E você Estudou no Sousa Lima Não foi Estudei no Sousa Lima Eu dei aula lá Há muito tempo Caramba Não na Universidade Sousa Lima No Conservatório Estudei no Sousa Estudei na Universidade Livre de Música Ah que legal Aí fiz um monte De curso gringo Também Eu dei aula Um tempão Aliás É uma família Aquilo Braço Mário Braço Cris Todo mundo Faz um tempão Que eu não visito ele E o Dinho Que inclusive Gravou Gravou disco de vocês Também Dinho Gonçalves Sim Sim Ídolo Mor O Dinho Eu fui na sala dele Um dia Eu estava fazendo lá O Maracatu Meu Maracatu É da Coroa Imperial Eu levei um gravadorzinho Que eu tinha um MD E falei Dinho Preciso gravar esse negócio E tal E eu tinha um riff lá Que combinava E E no fim Participou do grupo dele Participou do álbum Do Angra Ah o Dinho Ele É uma outra É uma outra entidade Que a gente tem E tive aula com ele Na faculdade também Quando eu fiz faculdade Ele era o coordenador De percussão Da faculdade Santa Marcelina E o Dinho Também é uma pessoa De bom coração Eu tive muitos mestres Incríveis Assim O Dinho O Gonçalves O Aricolares O Roberto Angerosa Que me levou Ah que legal Eu sou amigo do Angerosa O Angerosa me levou Para o mundo Do derbac Sim As percussões orientais Árabes Essas coisas Então E assim E lá na Bahia Eu tive O Gabi Guedes Que é um outro Mestre maravilhoso Assim Assim como O Neguinho do Samba Assim como Meus amigos Cara de Cobra Márcio Brasil Que são mestres Que foram muito importantes Para o meu crescimento E hoje não para né Porque estando lá no Caldeirão É muito Assim O Brasil Que bom Que a gente tem Muitos Diversos Artistas E lá eu tenho que tocar De tudo Sim Então putz Se vai o João Gomes Eu tenho que entender O que é o piseiro Eu tenho que sacar Quais são as claves Do piseiro Quais são as convenções Tradicionais do piseiro Quais são os timbres Que são usados Para tocar aquilo Então aí eu vou buscar né Aí eu vou atrás De quem que gravou Quem que está fazendo Deixa eu ver vídeo Aí eu escrevo Então tem muitos mestres aí Que são Incríveis assim Que eu só Agradeço demais Papai do céu Por ter o privilégio De poder Viver na mesma era Que esses mestres Sabe Que legal Eu também acho que Né Os mestres Eles nos Lapidam né Então eles são Muito muito importantes Temos mais Temos mais mensagens Rafa A próxima mensagem É da Sugimori E ela falou Que para a Sivuca É uma honra Ouvir sua história A gente já comentou Por aqui Sobre a importância Do aprendizado Na música A percussão É algo que deveria Estar em todos Os currículos Nacionais Hoje eu fiz Um casu de pet De garrafa pet Eu acho Nossa Tem dicas de instrumentos Assim É isso daqui Olha só A Suzana que fez Esse casu Fez um casu De garrafa pet Como é que será que faz Ele tem que vibrar Você tem que dar Uma inclinadinha Nele um pouco Isso Como se fosse Assoprar É Não precisa Colocar ele inteiro Na boca Só Só para ele vibrar Quem sabe A Suz sabe A Suz sabe A Suz sabe É a pessoa que fez A pergunta é A Suzana Que também já fez O casal Então pode vir agora Vamos mostrar Para a gente aqui Brunão Temos um corte Temos um corte Maravilha Enquanto isso Vamos para a outra Pergunta Vamos sim Boa achei legal Estou curioso Para saber como é que funciona Não a gente estava Vindo para cá Para o Amplifica E eu estava Com esse negócio No passageiro Foi engraçadíssimo A gente no trânsito No meio do trânsito Estou tentando entender Como é que funcionava Isso aí E fica bem parecido Com o casal Mas ó A próxima pergunta É do Deixa eu ler Aqui Ó a Suzana Está chegando aqui Chegou a Suzana E é isso Vem cá Ensinar a gente É Vem cá Senta aqui Senta aqui um pouquinho Senta aqui Eu olho você fazendo É de ladinho Olha lá Incrível Muito obrigado Suzana Bom Essa coisa de construir Instrumento É um lance muito legal Porque daí você Faz Tem outra Atividade Não é só musical Com certeza Inclusive tem Muitos grupos Hoje De percussão Com garrafas Pets Com Com aqueles galões De Vamos mais longe Grupo Stomp Sim Está aí para mostrar O quanto a gente consegue Tirar som de tudo Os caras conseguem fazer som Com a vassoura Com rodo Com baldes A gente já tentou lembrar Aqui Outro dia eu esqueci o nome Do grupo brasileiro Que faz com o PVC Outro dia eu estava tentando Lembrar Já foi no show Do cara Sabe Qual é Sei Calma Que eu vou lembrar Até o final Que eles tocavam Chinelofone Caramba Como que é o nome Eu não lembro Eu vou lembrar Mas eu sei Que grupo que é esse Do outro dia Nós lembramos aqui A mesma coisa E ninguém conseguiu Lembrar o nome deles Lembramos do grupo E da importância Porque os caras Inclusive tem Instituições Que não Imagina Que não tem dinheiro Ele gostou do instrumento Que não tem dinheiro Para comprar os instrumentos musicais Então tem que Como que a gente pode fazer É uma motivação a mais Você mesmo falou Que começou Tocando panela Sim Com certeza Então É uma motivação a mais Que mostra Que a música Está ainda mais próxima Do que parece Você fazer música Não está tão distante E é muito legal Fazer com as crianças Também Fazer um pandeirinho Com aqueles 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 pratinhos De planta Sabe Aí corta Coloca uma Corta Deixa as aberturas Na lateral Aí consegue colocar As tampas de garrafa Pô é mó legal E sai um som Muito bacana Então existe várias Possibilidades De construção De instrumento Com Essa do Cazu Eu nunca tinha visto Eu adorei Fazer lá com as crianças Do Alana Aí Sensacional A próxima mensagem Que a gente tem aqui É do Mário Henrique Ele fez duas perguntas Para a Sivuca Ele falou assim Qual o seu instrumento preferido É a primeira E a segunda foi Como você se prepara Para um show Existe algum ritual Para show Vamos começar da segunda Sim Existe um ritual Para show É Sim Eu sempre Lógico Depois de Botar o figurino Eu acho que Quando a gente vai para o palco A gente tem que ter esse cuidado Desde quando você está ali Ou você passando O seu figurino Você se imaginando nele Aí você dobrando Com muito cuidado Colocando na mala Para ir viajar Para depois você não ter Que passar tudo de novo Colocou a roupa Fez a maquiagem Escovou os dentes Passou aquele perfume Deixou a cabeleira do jeito Beleza Aí eu sempre faço Uma oração Antes de entrar no palco Ah é? Agradecendo É um agradecimento É sempre a mesma oração Você Improvisa Eu improviso Eu sempre falo Sobre o quanto Eu estou feliz De poder estar executando aquilo De agradecer Por estar viva E poder ter força Poder ter Cabeça Porque O mundo do Business Ele é muito Perigoso também Se você não tem cabeça É verdade Então Desde Da questão De se perder De você tirar Os seus pés Do chão Até Enfim Coisas pesadas Então eu agradeço Sempre isso Por poder estar ali Por poder viver aquilo Aí faço Meu alongamento Porque senão Depois a minha personal Também depois me mata Por não ter feito E aí Se eu estou com o MC Daí tem as arrudinhas No palco Que normalmente tem Coloco minha arrudinha Vou para a posição Se eu não tenho A arrudinha Eu sigo o baile Mas faço a minha oração E todos Graças a Deus Todos Os lugares Que eu estou Eu sinto a mesma coisa Assim Todos Eu ainda não acostumei Eu não acostumei De estar lá na Globo Gravando Ainda sinto aquele Friozinho na barriga Sinto o friozinho Na barriga Quando eu estou fazendo Um show Com a MC Da ou com a Glória Antes de entrar E ver aquela multidão De gente Então isso Para mim Se eu perder isso Eu acho que A Sivuca Deixa de existir Sabe Então eu faço Assim esse ritualzinho Assim Desde passar a minha roupa Até estar lá Na boca do palco E aí até o momento Que eu faço um stories Tipo Ah tu cheguei Ah legal Então existe Esse ritualzinho Assim Maravilha E a outra Qual era? Qual o seu instrumento Preferido? Você tem? Cara Eu gosto muito Do pandeiro E do timbal São os meus dois Preferidos Assim Por conta O timbal Por conta da dificuldade De conseguir tirar O som dele Que é um som Muito peculiar Não é um Não é como Tocar conga E o pandeiro Por ser o primeiro O pandeiro Por me trazer Sempre que eu toco O pandeiro Me remete A minha mãe A lembrança Da minha mãe Ter conseguido Comprar o instrumento Para mim Ter tirado o dinheiro De pagar as contas Dentro de casa De colocar as coisas Dentro de casa Mas fazer lá A compra E me incentivar Então Eu gosto muito Dos dois Assim Que legal O último aqui É uma Saudação Do canal do Will Ele manda aqui Sil Um abração forte Você é sinônimo De musicalidade Representatividade E motivação Sou seu fã Quem? Canal do Will Canal do Will Obrigada Obrigada Que bom que Hoje a gente Consegue quebrar Algumas barreiras Né Rafa Sim Se for Se a gente pega Dez anos atrás Quanto Era muito difícil Você ver Mulheres Eu não tive Mulheres Eu tive duas Mulheres Que me incentivou Mas eram as duas Únicas E eu não via Nos lugares Que era a Lília Carmona Sim Foi minha professora Inclusive Ah que legal É batera ela É batera E a Simone Sou Que na época Tocava com o Chico César Sim Eu lembro Depois ela saiu Carreira solo Foi Sim Hoje ela está Inclusive Não sei se ela está Não sei Se ela está tocando Com alguém Mas eu acredito que sim Mas ela tem a carreira solo Dela também E aí eu lembro Que teve Recentemente A gente gravou Com o Chico César E aí eu lembrei Disso Sabe Assim bateu muito Muito forte Assim que eu falava Caramba Eu lá pitica Vendo a Simone Sou Tocar Com o Chico César E eu falava Mano um dia Eu ainda vou Puta vou estar Naquele lugar Você que nem essa mulher De repente eu me vejo Eu tocando com o Chico César Eu sendo amiga do Chico César Assim Uau que legal É muito louco Sabe assim Então Que bom Que hoje De alguma maneira Eu posso Ser representatividade Para outras meninas Sim E outros meninos Também Verem que é possível Estar ali Mas principalmente Para as meninas Sabe Que hoje temos Muitas percussionistas Temos muitas bateristas E eu fico Puta Mó feliz Sabe Assim De que A gente está mudando Esse cenário Da mulher Dentro da música A mulher como instrumentista A mulher como artista Sabe Sim É verdade Isso é muito Muito bom Muito importante Que o mundo Seja mais feminino Na minha visão Assim No sentido de O olhar Feminino A gente tendo mais Representatividade feminina Eu acho que o mundo Também Suaviza Se harmoniza Se organiza Porque o mundo Do jeito que nós construímos Muito paternalista Não sei se seria o nome É um mundo caótico Bagunçado Violento É Eu acho que a gente Tem como Missão E tentar Quebrando essas barreiras Furando essas bolhas E trazendo Mais mulheres Eu Com a minha produtora Sempre que eu vou fazer um evento Ou um show Ou o que seja o que for Que eu tenho que contratar pessoas Eu sempre dou prioridade Para que tenham mulheres Sabe Não só na banda Mas do lado de fora também Como produtora Como hold Como técnica de som Como engenheira Como assim Sabe Porque a gente A gente tem que ser A ferramenta da mudança O mecanismo da mudança Sim Então parte da gente Então parte de você Que contrata E esquece que Faz um line up Que não tem mulheres Meu Deus do céu Que mundo é esse Cara E olha quantas mulheres incríveis Que a gente tem Osistas incríveis Tem razão E você me lembrou De um festival Teve um festival agora Que foi só mulheres Vai ter o Rock the Mountain É o Rock the Mountain Agora no segundo segmento Ainda vai rolar Vai rolar Vai rolar ainda Pô achei bem legal isso daí Claro né Mas também É um sinal De que falta incluir Em outros festivais Porque se precisa organizar Um festival só com mulher É sinal de que Está faltando espaço Se você precisa ter Uma premiação Que só tem Que é para mulheres Significa que Está faltando mulheres Nas premiações É verdade Então eu acho que A gente precisa Virar essa chavinha A gente precisa entender Que mudou E está mudando E não seja esperto Ao contrário Como diz a Estamira Que é uma pessoa Que era uma pessoa Incrível A Estamira É uma Tem uma série Um documentário Que conta a história De uma mulher Que ela viveu No lixão Não sei se vocês já viram Mas Estamira É uma pessoa Ela era Uma mulher Infelizmente esquizofrênica Mas que ao mesmo tempo Ela tinha uns pensamentos Muito impecáveis Assim Muito incríveis E ela falava muito isso Esperto ao contrário Sabe Então se você ainda está Nessa sua bolha E você está dando mole Você está sendo muito vacilão Não seja esperto ao contrário Sabe Inclua Você não está deixando De ser Você não está deixando De fazer uma coisa legal Por você incluir Pelo contrário Você tem que incluir Traga Tragam as mulheres Tragam as mulheres Para os festivais Coloque as mulheres Nos palcos Traz dos palcos também Fiquei mal feliz De ter uma técnica aqui Sabe Assim Fiquei muito feliz De ver duas mulheres Poderosas Fazendo a coisa acontecer Sabe Não só um universo Masculino Fiquei felizona mesmo Aqui 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 no Amplifica Dainá e Suzana Vocês são poderosas Salve Muito obrigada Sim, mas Muito bom E aí Temos Mais perguntas Mais comentários Não, temos mais uma mensagem Que chegou agora Do Bruno Pancho Que foi É Siluca Você é maravilhosa Acompanho tudo dela Merece o mundo Aí ele mandou outra Aqui agora Você tem noção De como é difícil Comprar ingressos Para o show Do Emicida Porque esgota Muito rápido É isso Exato Bruno Obrigado Meu amor Obrigada Eu tenho noção Porque todo mundo Porque todo mundo Pô Siluca Arruma um ingresso Siluca Me coloca Mano Eu compro os ingressos Também Porque É muito difícil A gente conseguir Ter uma quantidade De cortesias Porque Realmente Existem Muitas pessoas Para serem convidadas Sim E aí Eu também Entro na fila Para comprar Então eu tenho noção De que é Muito difícil E que bom Isso significa Que o trabalho Está sendo Feito com Com Muito poder Assim E a gente fica Muito feliz De De poder ver isso Assim Desde Amarelo Que esgotou Em dois minutos Os ingressos É Para a compra No Teatro Municipal As duas sessões Olha só Agora Tipo assim Todos os shows Assim Que bom Que o Papai do Céu Continue abençoando E eu estou doidinho Para assistir Os dois documentários Que estão no Netflix Do show E da confecção do álbum Não é? Sim Nossa Estou curioso Já tinham me falado Acho que a Tainá já falou Alguém já falando Não eram falando Geral fala É cara Eu estou vacilando Estou tendo esperto Ao contrário Está mira aí Não Mas eu tenho certeza Que você vai assistir Depois você vai falar Para mim O que você achou Você vai curtir É muito necessário Inclusive Está sendo passado Em escolas O documentário É mesmo Olha só que legal É bem importante Muito bom É isso de mensagem É isso? Maravilha Sivuquinha Como você mesma Pediu para ser chamada Muito obrigado Sua presença Viu? Sua luz Sua gentileza E humildade E pelo ensinamento Pela aula Que eu tive E tenha muito sucesso As portas Estão sempre abertas Aqui para você Que é isso? Nos mantém informados Ah tem uma novidade Que a gente A gente fala aqui A gente dá notícia Primeiro que eu amei Esse espaço A energia Esse lugar A casa As salas O clima De todo mundo Sabe assim Então eu amei Eu agradeço demais O convite A oportunidade De contar A minha história Contar um pouquinho Algumas coisas Que fizeram E fazem parte Do meu ser Eu acho que É muito importante Quando a gente consegue Contar para as pessoas Quem somos E tem muito E vocês tem Um público lindo Um público incrível E eu me senti E vieram muitas pessoas Incríveis aqui Pessoas que eu gosto Como o Salgadinho Como o Caju e Castanha Enfim Nem vou entrar aqui Mas eu Estar no mesmo lugar Que essas pessoas Que eu admiro Estarem Conversando com você Que é esse ser Que Puta que Arranca o coração De todo mundo Não só pela sua musicalidade Mas pela sua pessoa Então eu me sinto Muito lisonjeada real Assim Eu tava com muito medo Aquele friozinho Não foi só nos shows Foi aqui também Assim E a preocupação De De como que ia Acontecer Enfim Eu só quero agradecer Demais Assim Que o Amplifica Só continue Assim Amplificando As corações E Levando Mais pessoas Mostrando as histórias Das pessoas E Abrindo a mente mesmo Saindo da bolha Furando a bolha E trazendo pessoas Diferentes Porque tem muita gente Boa por aí Nesse mundão Obrigada gente Obrigada real Eu que agradeço mesmo Muito obrigado Vamos fazer pra fechar Um improviso Bora Você vai puxar aí Um ritmo Uma levada Você vai no Cazu da Sul Será que eu vou no Cazu Não vai na guitarra Tô zoando A guitarra Porque a gente Não mas tem que segurar Por causa Tem que segurar com a mão Não sei como tá saindo aí No fone Tô sem fone Tá Boa E aí Há T送 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Chama a vinheta E aí 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 E aí